Você vai compartilhar a tela, por vontade. Então tá. Gente, boa tarde a todos. Como o Leonardo falou, a volta da pandemia tornou a logística de tempo e discussão mais difícil. Então, gravar eu acho que é muito interessante, até para a medida que os alunos forem entrando, pegar... Todo conhecimento é feito da base, né? Piramidão. Então, assistir a primeira aula, segunda, terceira, todos esses talkings aqui, para ele pegar já a máquina andando e ele poder produzir mais, ele poder trazer discussões que já foram feitas aqui. Entre a gente. Tem 20 pessoas. Que bom ver a sala cheia, assim. Tá quase... Tá quase o tamanho da minha sala de fisicoquímica 3. Ah, inclusive, queria perguntar se esse horário tá bom para vocês. A gente andou discutindo aqui com o Hudson, com o Léo. Eu tô no Mato Grosso, né? Aqui é 1h30, então é 2h30 para vocês. Se tá legal, vocês querem mudar. Também tô ok, professor. Acho que é o horário. Porque aqui é 1h30, igual nós estamos começando agora. 3h30 eu tenho aula já de fisicoquímica. Então, já sai daqui, já vou lá do aula. Então, se a gente fosse mudar, é só falar que a gente muda, tá bom? Bem, vamos discutir sobre a eletroquímica, né? Então, como o próprio tema fala, a eletroquímica é uma ciência multidisciplinar. Então, vem de eletro. Então, nós temos todos os fenômenos da eletricidade, da física e vem da parte de química. Tá ótimo horário, beleza. Então, vem todos os fenômenos de química aqui também. E, infelizmente, a eletroquímica difere, não vou falar aqui de forma mais complexa ou mais simples, é simplesmente diferente daquelas equações que o pessoal que trabalha com engenharia física estão acostumados. Porque aqui os fenômenos, tem muitos fenômenos de dupla camada elétrica, fenômeno interfacial, que lá na engenharia química, na engenharia elétrica, o pessoal não tem isso, né? Então, aqui a gente difere um pouco. Por isso, o que nos une aqui na ES? Estudar a conversão de energia. Conversão e armazenamento de energia. Então, nós temos uma ciência chave que une todos nós aqui, que é a eletroquímica. Isso, indubitavelmente, assim, pode trabalhar com full cell, o outro pode trabalhar com super capacitor, fulano pode trabalhar com bateria, bateria de sódio, de enxofre, bateria de amônia, bateria de litioar. A eletroquímica é essa ciência que nos mantém unidos. Além disso, nós vamos precisar, durante o bate-papo que eu trago, o bate-papo que o Leonardo vai trazer também, é a questão do cálculo. Então, assim, é difícil trazer um bate-papo igual... Ah, eu fiz IF. Muitos alunos de IF não têm cálculo, só tem um cálculo, um e dois, que eles chamam de matemática. Outro fez engenharia, não sei das quantas. Outro fez física, e o pessoal da física é muito bom de matemática, ele tem física e matemática, um, dois. Então, assim, a questão do cálculo é fundamental. Se você chegar num patamar na eletroquímica e não conseguir avançar, provavelmente o que está te faltando são ferramentas matemáticas. E aí vem cálculo um, dois, três, as transformadas de Laplace, Fourier, cálculo quatro, e principalmente cálculo numérico para poder fazer deconvolução de curva, fazer o fit, em todas essas questões. O que é muito importante, que é uma coisa que eu percebo cada vez mais, que os meninos têm obtido... Nós estamos cada vez mais com parte de equipamentos cada vez melhor, né? Vocês ainda têm um síncrotro aí. Aqui nós não temos, mas temos muitos equipamentos também. O pessoal chega com muita medida, muita, muita medida, mas não extrai quase nada. Você tem um punhado de pontos, sim, que dá uma reta, e se quer fita aquilo para obter a eletroquímica, todas as equações conversam conosco. Então, se você fitar uma voltametria, se você fitar uma crônica, se você fitar aquilo, você consegue muitas informações, propõe um modelo, um modelo microcinético, várias coisas. Então, a matemática vai ser muito importante aqui também. O que mais que eu ia falar? O Hudson, no primeiro momento, quando o Hudson e o Leonardo me chamaram para participar, eu tenho dúvida do que falar. O Leonardo vai dar uma disciplina, eu não quero bater com a disciplina dele. E aqui nós temos, só na tela que está sendo compartilhada aqui comigo, eu vejo um químico, não sei o que o João é, mas vejo um engenheiro elétrico, vejo um engenheiro químico, vejo um químico. Então, as peculiaridades são diferentes. Então, seria difícil chegar aqui e falar assim, vamos falar de voltametria cíclica. Tá bom, vamos. Eu vou pegar esse livro aqui. O Bard. E aí, vou na voltametria cíclica, que no Bard aqui já deve ser lá para a página 300 e tal, cheio de equações e nomenclatura, porque a pessoa já não viu antes. Ou seja, ia ser difícil para esse aluno entender voltametria cíclica. Então, o que eu espero fazer aqui, vamos... Esse é um primeiro talk em nosso, vamos ver se vocês concordam. E avançando pouco a pouco nos conteúdos básicos, conteúdos chaves, sem dedução matemática, que foi o que o Hudson pediu, e até difícil fazer isso via remoto, em temas de eletroquímica, em temas de impedância, que eu vejo que muitas pessoas têm dúvida também. Então, os dois pontos chaves, centrais, que eu pretendo atacar aqui, primeiro, vai ser o Bard. O Bard não é um livro introdutório de eletroquímica, de longe disso, mas também não é o livro matemático mais pesado que existe, também não existem mais pesados, mas é um bom livro. Ainda mais porque eu assisti a discussão que vocês tiveram com o professor Leonardo antes, e eu vi que ele falou muita coisa, inclusive teve algumas perguntas que estão no Bard. Então, eu achei o Bard um livro interessante para trazer também. Outro seria o Lássia, de impedância. Durante meu tempo em São Carlos, eu fiz dois cursos de impedâncias muito longos, de duas semanas, de manhã, de tarde, oito horas por dia, que foi com o professor Gabriel Lee, na Unespa, Araraquara, e com o professor Lássia, na Unespa e Bauru. Os dois livros são muito bons, Gabriel Lee, Lássia, Kedan, tem, nossa, tem muitos, é até difícil citar e ser desonesto com algum deles. Todos os livros são muito bons. Eu, particularmente, gosto do Lássia. Vou usar o Lássia, mas fiquem à vontade para fazer discussões de qualquer outro livro. Então, à medida que eu for trazendo as figuras e fazendo um bate-papo de circuito equivalente, de fit, de transformático, Iê, Laplace, como é que eu obtenho o circuito, tudo vai ser de acordo com o Lássia. Tá bom? Então, hoje nós vamos começar com a parte eletroquímica, quinzenalmente eu volto, ou para finalizar o capítulo de eletroquímica do Bard ou para começar um introdutório do Lássia, tá? E, meu, é até difícil falar de eletroquímica com tanta gente boa de eletroquímica aqui, inclusive meu orientador, que é o Leonardo, né? Então, à medida que eu for falando, Léo, você vai complementando, por favor, fica à vontade para fazer algum, complementar alguma coisa que eu falo. Como é que compartilha aqui, gente? Três pontinhos para cima aqui, ó. Ô, Renato, você clica em mais opções. Ah, não, desculpa, é naquela caixinha com a seta ali, para cima. Apresentar agora a tela inteira. Aí você clica na tela, aí compartilhar. Tá por aí, Renato? Nós te perdemos. Tá compartilhada? Não, não, não. Ah, agora foi. Não, acho que você só... Faz, ó, clica naquela caixinha, interrompe aí, né? Clica naquela caixinha com a seta para cima. Aí você clica a tela inteira. Aí compartilhar agora. Isso, agora sim. Agora a gente vai ver a sua... Você está mostrando a sua tela inteira. Se você quiser clicar em algum lugar para apresentar, é só que ele não tem a tela inteira. Coloque ali, isso. Você vai parar de ver a gente, eu acho. Mas a gente está vendo aí. Tudo certo. Você está mutado. Você está mutado. Aí vai lá. Isso, garoto. Agora vai. Conseguiram ver? Está perfeito agora. Manda ver. Está vendo o Bard? Então sim. Está no jeito. Então vamos começar. Vamos ver. Eletroquímica, capítulo 1 do Bard. Bem, o primeiro tema que o Bard taraz aqui é a revisão de processos de eletrodos. Então, o que que, segundo o Bard, ele fala? Que a eletroquímica permite o controle de elétrons na interface eletrificada, ou seja, eletrodo-eletrólito. Então nós conseguimos tanto adicionar elétrons quanto remover esses elétrons, só com o controle, com o fino controle do potencial, ou da corrente. Então, geralmente, isso é feito de um a um. Nós podemos, então, fazer com que esses elétrons, com essas moléculas e íons, aproximem da região interfacial, da dupla camada elétrica, aproximando, controlando, fazendo o tuning do eletrodo, seja metálico ou semicondutor. A eletroquímica de semicondutor, ela tem diversas peculiaridades. Então, a eletroquímica que nós vamos falar mais é a eletroquímica de condutores metálicos e não de semicondutores do tipo P ou do tipo N. Mas tenham isso em mente. A eletroquímica de semicondutor tem um range, um braço de gamas diferentes de propriedades semicondutoras que estão atreladas a ela. Então, uma reação, ela pode ser iniciada no eletrodo. Nós sintonizamos o eletrodo ali, fazemos o tuning do potencial, dependendo da reação que nós queremos. E esse processo pode envolver a transferência de elétrica e ser do tipo químico e eletroquímico. Então, aqui o Leonardo falou na reunião passada para vocês que nós temos diversos tipos de mecanismos. Um mecanismo elétrico, eletroquímico. Então, o pessoal chama de mecanismo E, processo elétrico. EC, eletroquímico, químico. Electroquímica e chemistry. ECE, eletroquímico, químico, eletroquímico. Então, depende das etapas e de que tipo de reação que está acontecendo naquela interface. Então, no que tange o capítulo 1 aqui de processos de revisão de eletrodo, ele traz esse último tema aqui, que é o que nós vamos ver nesse capítulo 1 de forma introdutória. Então, os processos de interface, células eletroquímicas, a diferença de potencial e corrente, o papel do eletrodo de referência, medidas de potencial, o conceito, alguns conceitos de experimentação eletroquímica, que é fundamental, né, gente? A experimentação eletroquímica, a gente vê aí que é muito importante você analisar seu experimento antes de ser realizado, ter um controle do que você vai fazer para não ficar obtendo medidas erradas. Especialmente agora, com baterias, medidas que demoram muito tempo. Então, imagina você fazer uma descarga aí, que demora semana, para depois ver que todo o seu setup estava errado. Então, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar também. a dinâmica das curvas corrente potencial, a extração de informações dela, como que são as equações que descrevem aqueles processos, respostas eletroquímicas, diferença dos processos faradaicos e não faradaicos, e lá no finalzinho, o Bardi traz nesse capítulo 1 a questão da estrutura da dupla camada elétrica. Ainda não é o capítulo de dupla camada elétrica dele, vai ser lá na frente, quase no final do livro, mas aqui ele já traz um bird eye view de como que é uma interface eletrificada. Então, algumas ideias básicas são que na interface nós temos uma célula eletroquímica, nós temos reações. Então, esses sistemas eletroquímicos, eles têm reações que governam, nós temos a transferência de eletrodo, de elétrons, através desses planos que estão no sistema, e aqui nós temos, para um sistema ser fechado, nós temos, então, um condutor eletrônico, chamado de eletrodo, e um condutor iônico, eletrônico. Então, para nós termos um sistema eletroquímico, nós temos que ter um condutor eletrônico e um condutor iônico. Condutor eletrônico, não necessariamente tudo é sólido ou líquido. Ah, por exemplo, o meu eletrodo é sólido, então todo condutor eletrônico é sólido. Não, não é como nós temos o caso do eletrodo gotejante mercúrio, que foi um dos precursores da eletroquímica. É um eletrodo do tipo líquido. Condutor iônico, aí vocês estão acostumados com o eletrólito. Vocês pegam uma cetonitrila, um molar de percolarato de lítio, ou papel de conduzir, líquido iônico, e pensam, então, que o condutor iônico pode ser o eletrólito e é só sistema líquido. Não necessariamente também, porque nós temos condutores eletrólitos em células de alta temperatura, por exemplo, a full cells, que são óxidos. Tá bom? Um exemplo, então, que o Bardi traz, ele traz vários, eu só coloquei o letra D aqui, que é uma área que nós trabalhamos, que é a intercalação e de intercalação de on-lítios no óxido de cobalto com lítio. Tá bom? Uma bateria usada desse tipo. Então, nós temos que o cobaltato de lítio, nós temos, então, aqui, no processo de eletiação forma lítio, com óxido de cobalto aqui, lítio mais N elétrons, a estrutura dela, claramente, hexagonal. Percebam aqui, nós temos camadas de cobalto, a camada de oxigênio aqui, o lítio, então, para vocês terem condutores desse tipo, nós temos que ter lamelas que propiciem a difusão do lítio dentro desse sistema. Tá bom? Então, nós temos toda uma parte de ciência de materiais aqui para fazer, para sintetizar esses materiais. E é muito útil, então, para nós desenharmos, então, um sistema eletroquímico. Tá? Então, nós temos eletrólito, solvente, deve ser muito bem definido. O eletrólito, preferencialmente, tem que apresentar baixa resistividade, tem que ter suficientemente condutivo, principalmente, para nós termos, não termos problemas de queda ômica, para poder prevermos, então, o experimento que nós vamos fazer. Um sistema que o Barth traz aqui, já na figura 1, então, vamos falar de acordo com a nomenclatura, seria um sistema como esse. Um eletrodo de zinco na interface com cátion zinco, solúveis na solução, na interface, na interface com cloreto, então, nós temos uma solução de cloreto de zinco, barra, cloreto de prata, que é um dos precipitados mais famosos que existem aí, então, um cloreto de prata na interface com fio de prata, então, aqui nós temos um fio de zinco, imerso em uma solução de cloreto de zinco e um fio de prata, e imerso em uma solução e o professor Dalcani falava uma frase que era bem clássica, ele é um professor argentino, infelizmente morreu, ele falava, interface és uma cosa, interface és outra cosa, que no nosso português, o espanhol, ele era a mesma coisa, mas ele estava querendo dizer que interface é uma coisa, interfaces é outra coisa, então, aqui nós temos, de acordo com a nomenclatura eletroquímica, um fio de zinco, um fio de prata, e imerso em uma solução de cloreto e um depósito aqui, de cloreto de prata, ok? Então, esse é um tipo de sistema, se nós conectarmos aqui, nós já teríamos, então, uma célula eletroquímica. Uma outra célula muito interessante também é essa aqui, então, um fio de platina na interface com gás hidrogênio em meio de H+, que via de regra H3O+, numa solução de HCl, íons cloreto, na interface com precipitado de cloreto de prata, na interface com um fio de prata. Então, nós temos um fio de platina, sendo borbulhado hidrogênio, percebam que o hidrogênio entra aqui, nós temos, então, borbulhando hidrogênio nesse fio de platina, uma solução de HCl, e aqui um fio de prata com precipitado de prata, de cloreto de prata. Se nós conectarmos aqui, então, nós já temos uma diferença de potencial, temos uma célula eletroquímica montada. Tudo bem? E aqui nós temos as questões interfaciais, que geram a diferença de potencial desse sistema, a diferença de potencial e a diferença de potencial da célula. Então, o potencial da célula, ele é expresso como a energia necessária para nós conduzirmos, para nós ultrapassarmos a carga externa entre um eletrodo e um condutor fora da célula. Um condutor elétrico conduzir trabalho fora dessa célula. Então, a soma da diferença desses potenciais interfaciais individuais, a diferença deles, é encontrada como o caminho elétrico dentro da célula de um eletrodo até o outro. A soma dessa diferença de potencial individual e interfacial. Então, nós temos aqui o φ, nós temos na abcícia ordenada a distância entre os eletrodos. Então, vamos supor que aqui nós temos um anodo e um catodo. Então, nós temos um eletrodo aqui e um outro eletrodo aqui. A diferença do potencial elétrico, como que varia o perfil de potencial elétrico. Então, nós temos um primeiro coletor de corrente aqui seria o cobre. Muitas células, as células, as coencéus, ou é cobre ou é alumínio, seria aquele coletor de corrente. Então, perceba que tanto no anodo quanto no catodo, no eletrodo positivo ou negativo aqui, o coletor de corrente é a mesma. Então, aqui nós temos um coletor de corrente de cobre e um coletor de corrente de cobre. Só que, na interface do cobre conectado nele, nós temos uma placa de zinco. Então, zinco aqui, entre aspas, seria o eletrodo. Cobre seria só o coletor. Então, nós temos um aumento aqui, um incremento no fi, na diferença de potencial elétrico. Então, mantemos, está aqui. Daí, depois, esse eletrodo de zinco, ele está exposto ao eletróleo. Então, daqui, seria todo o eletróleo. Cloreto de zinco, por exemplo, assim como ele falou aqui. Então, nós teríamos cloreto de zinco aqui conectado com um fio de prata. Então, percebam que a diferença desse potencial elétrico, ele vai aumentando. Aumenta, aí depois, cobre com zinco aumenta, zinco com eletróleo aumenta, eletróleo com prata aumenta, e a prata, seria o outro eletrodo, está em contato com o coletor de cobre. Vejam aqui a prata. Então, aqui nós temos o eletrodo de zinco, um eletrodo de prata, e aqui o eletrodo de zinco, um eletrodo de prata, e com os coletores de corrente que são cobre. Mas, aqui nós teríamos que relembrar um conceito de função de estado, ou se não é função de estado, que se vocês perceberem, isso tudo está relacionado com a diferença desse potencial elétrico com a função trabalho. Então, se vocês pegarem aqui, eu trouxe para complementar, vejam o ouro. O ouro tem uma função de trabalho de 5 EV, aproximadamente. O alumínio tem uma função de trabalho de 4 EV, aproximadamente. Então, essa diferença, menos efi, é a diferença que nós vamos ter entre os dois eletrodos que têm funções de trabalho distintas. Então, quando nós temos um coletor de corrente de cobre que tem 4,7 EV, o potencial elétrico dele, o zinco, o zinco tem 4,3, então nós temos um aumento de 4,7 para 4,3. Tá bom? Vai dar mais ou menos 4,04 EV. Quando nós passamos do zinco para o eletrólito, nós temos um aumento, daí depois aumenta para a prata, e da prata para o cobre, olha só, prata 4,73, cobre 4,7. Então, isso aqui daria 0,03. Então, por isso que nós temos um menor valor do potencial elétrico em relação a esse aqui, vejam como a diferença do potencial elétrico é muito maior. Isso é uma coisa que o pessoal não costuma pensar. Você vai lá, o pessoal geralmente usa alumínio como coletor, usa cobre como coletor, e não para para perguntar aos alunos assim, ah, por que eu fiz isso? Ah, porque tinha no laboratório. É, tinha no laboratório porque o pessoal já usava. mas o motivo de se usar cobre geralmente é por conta da função trabalho dele e dos eletrodos que vão ser colocados em cima dele. Tá bom? Então, nós temos aqui, no caso, aquelas células ali, eram células de dois eletrodos e alguns deles até trabalhavam como eletrodo de referência. Então, agora o Bard abre um novo ponto aqui para nós discutirmos que é o eletrodo de referência e como controlar esse potencial externo no eletrodo de trabalho. Então, embora seja necessário nós termos dois eletrodos para ter uma investigação eletroquímica, termos um eletrodo de trabalho e um contra-eletrodo, geralmente nós estamos interessados no potencial, na impedância, na corrente que está variando, na queda de potencial, no OCP, todas essas questões do eletrodo de trabalho, que ele é o eletrodo alvo do qual nós estamos querendo investigar e propor os modelos depois. Então, é importante que a diferença de potencial interfacial do eletrodo não mude à medida que o tempo passa e que não passe corrente através da célula no caso do eletrodo de referência. Então, por isso que nós pegamos e medimos a diferença do potencial do eletrodo de trabalho versus a referência. Tá bom? Para isso, nós vamos usar uma impedância, um potenciostato, geralmente nós usamos um potencial de um potenciostato com alta impedância. não vamos entrar no mérito do potenciostato aqui, da alta impedância, mas geralmente é até 10 a 10, porque o Barth depois ele tem um capítulo só sobre essa questão do loop de impedância, porque que não passa, nós falamos que não passamos, mas da ordem de nanoampere, picoampere de corrente passa sobre o eletrodo de referência, mas não é o suficiente para mudar a natureza química dele, ou pelo menos esperamos que não seja. Por isso que o pessoal sugere que o eletrodo de referência seja refeito, né, a cada um mês, por exemplo. No caso do eletrodo de hidrogênio é o melhor, porque ele tem que ser feito diariamente, assim, se você usa um eletrodo de hidrogênio de manhã, você tem que fazer ele de manhã, se você sai para almoçar a volta, faz uma medida à tarde, tem que fazer o eletrodo de hidrogênio novamente. E aqui alguns eletrodo de referência. Então, o eletrodo normal de hidrogênio, que o pessoal chama de eletrodo de referência, mas na verdade é eletrodo reversível de hidrogênio, então é um fio de platina na interface com o gás hidrogênio, que nós vamos assumir a atividade de um aqui, no meio ácido, H+, meio acoso. Outro eletrodo, famoso, calomelano saturado, então, mercúrio, com cloreto mercuroso aqui, KCl saturado, Le Chatelier, então nós temos eletrodo de calomelano saturado, que mantém seu potencial constante, geralmente o pessoal usa 0,244, a 25 graus Celsius. Outro famoso também, prata, cloreto de prata, então nós temos um fio de prata, barra cloreto de prata, que é o precipitado formado na prata, em meio de KCl saturado, ou seja, meio acoso, então nós temos prata, cloreto de prata, super famoso, 0,197 volts versus hidrogênio, também a 25 graus Celsius, tá bom? Então aqui nós temos a questão de uma interface ser eletrificada, como nós já falamos. Falamos da importância de medir, o bar de trás, então a importância de medir todo o potencial verso do eletrodo de trabalho, mas para isso nós temos que ter um eletrodo de referência. Então, levanta a questão mais para frente que ele vai falar, sobre nós temos dois tipos de interface, uma interface idealmente polarizável e uma interface não polarizada, idealmente. Então aqui nós temos uma interface elétrica, tá? essa imagem aqui é do box, não é do bar, então se vocês quiserem olhar lá depois, então nós temos uma interface eletrificada. Então nós temos um eletrodo, solução, tem uma questão de carga imagem aqui, não vamos entrar a respeito, mas nós podemos aplicar uma carga positiva, orientar uma carga negativa e tem todos os planos da dupla camada elétrica aqui, ou uma carga negativa orientada a dipolos positivos, mas enfim, nós temos uma interface eletrificada, tá? Podemos descrevê-la utilizando um circuito equivalente, então nós temos um capacitor paralelo aqui com o resistor, tá? Seria a forma mais simples de descrever esse sistema, muito, uma aproximação forte, porque isso aqui seria um CPE na verdade, mas fica para outro talco. Então nós temos aqui um capacitor e um resistor. E dois tipos de interfaces, então, nós temos a letra B, circuito equivalente de uma interface idealmente polarizável e de uma interface idealmente não polarizável. Então, essa interface aqui, se vocês olharem na abcícia ordenada, nós temos então potencial corrente da interface idealmente polarizada e vejam que o potencial ele varia sobre uma larga, uma vasta, um vasto range de potencial com corrente aproximadamente constante, tá? Não vou falar que essa corrente anula, isso seria muito difícil, mesmo no caso de a mão tapada com boro, uma corrente, mas ele tem uma janela de potencial alta. Então, até se isso aqui fosse meio aposo, até nós temos a região de estabilidade da água, da evolução de hidrogênio e oxigênio, olha o tamanho dessa janela e nós não tivemos variação de corrente, mas o potencial variou, acho que no caso do BDD, eu não lembro de cabeça, chega a ser 4 volts, é uma janela bem larga, estão vendo? Então, nós temos aqui um circuito desse tipo, uma resistência tendendo a infinita e um capacitor, tanto é que quando nós temos um eletrodo desse tipo, vocês chamam de quê? Pseudo capacitivo, uma janela capacitiva, uma região não faradaica, onde não está tendo corrente, só um acúmulo de carga, que é um eletrodo desse tipo. Esse eletrodo não pode, em hipótese alguma, ser pensado como um eletrodo de referência, porque a premissa para isso seria manter o potencial constante, como eu havia dito anteriormente. Em contrapartida, no caso de um eletrodo idealmente não polarizável, nós temos esse tipo de circuito equivalente, então nós temos aqui a corrente que passa, Kirchhoff, então nós temos uma resistência tendendo a zero, um capacitor, abscissa ordenada, então, corrente potencial, aqui nós já temos um potencial constante, tá? Abstenham do fato que isso aqui parece ser um zero, não necessariamente, assim como vocês viram aqui, um potencial constante e um potencial constante. Então, aqui nós temos um potencial constante sobre uma larga faixa de corrente, então nós esperamos que a impedância do potencio-estato, dez à décima dele, varra toda essa região aqui, então correntes de pico-ampere, nono-ampere, correntes dessa ordem podem até fluir, mas mesmo que aconteça isso, tanto anótica como catódica, o potencial ainda é constante. Esse sim é um bom eletrodo para ser utilizado como um eletrodo de referência. Fora isso, que é uma questão elétrica, vocês têm que avaliar a questão química, esse eletrodo é estável no meio químico que nós vamos utilizar, por exemplo, em hipótese alguma, vocês podem pensar em usar um eletrodo de 2,5 ácido em uma solução alcalina, por exemplo, então um eletrodo de prata, coloreio de prata, acoso em uma solução de eletrólito orgânico. E aqui eu tenho dois artigos para vocês, quem tiver mais curiosidade, nós estamos entrando nesse mundo, eu vi que teve muitas discussões com o Leonardo sobre o eletrodo de referência, para vocês lerem. Um são eletrodos artesanais para a voltametria, esse aqui, o outro teste de desempenho de eletrodos, eletrodo de referência. Então construir um eletrodo é muito fácil, se vocês tiverem um fio de cobra aqui, por exemplo, uma resina hipóxi, colocado dentro de uma ponteira daquela de 0,5 ml, e vocês colocam aqui nitrato de prata em aceto nitrila, esse aqui eu trouxe por quê? Porque é um eletrodo de referência de prata, prata mais, para trabalhar em meio não-acoso, não-acoso, porque o de meio-acoso vocês até já estão acostumados, né? Tenho certeza que vocês devem ter um prata, cloreto de prata por aí. Então, esse aqui seria uma fibra de amianto para ter um potencial de unção líquida lá e uma ponteirinha só para nós imergirmos ele. Assim, quando eu passei no concurso aqui, eu falei, ah, vou trabalhar com eletroquímica. Então, até que eu vejo que não tinha quase nada, nós precisamos construir, não tinha vidreiro, que é um dos grandes problemas de trabalhar com eletroquímica, nós necessitamos de um vidreiro. Então, nós construímos um eletrodo de referência aqui, gente, nossa, perfeito, nós medimos o potencial dele durante uma semana e não variou. E olha o quanto é simples, vocês pegam um fio de prata, onde eu vou conseguir um fio de prata? Ou de um eletrodo de pH, ou então vocês vão numa loja de, uma loja de joias e falam para o pessoal que vocês querem uma prata mil. Aí o Oribe vai vir lá com uma prata mil, ele vai vir com um template para você escolher a espessura. Você fala, eu quero esse aqui de 3 milímetros. Então, ele vai passar um fio de prata ali dentro até ele dar uma espessura de 3 milímetros e você escolhe, eu quero 10 centímetros. Ok. Então, vocês vão pegar esse fio, vão colocar ele dentro de uma ponteira, vamos supor, uma ponteira de 1 ml aqui, vão pegar esse eletrodo de prata, colocar numa solução aquosa, de HCl, por exemplo, e aplicar uma diferença de potencial de forma que ele torne o anodo, vocês vão pontualmente oxidar a prata, vai ter um depósito de prata de cloreto aqui, então vocês vão formar nesse ponto um cloreto de prata, vão colocar ele imerso numa solução de KCl 3 molar e aqui nós temos e aqui nós temos que fechar essa ponteira para o eletrólito não cair. Como é que nós fizemos isso, por exemplo? Se vocês abrirem uma bateria de moto, ela tem uma capinha ali que envelopa os eletrodos para não fechar o circuito, então ela varre todos os eletrodos, o anodo e o catodo. Aquele material é condutor, é um polímero condutor, tá? Então se vocês pegarem, lavarem ela e colocar, fazer uma bolinha dela e colocar aqui e fechar essa parte e experimentar, o Leonardo pode falar muito melhor do que eu para vocês, né? Mas se vocês fecharem aqui, vocês vão ter um condutor iônico aqui na ponta, tá? E vocês vão ter todo o eletrodo, pronto, um eletrodo de prata, preto e prata, perfeito, super estável e aqui um outro tipo de eletrodo também que o pessoal traz, outros eletrodos de referência. Então aqui nós temos o potencial em R aqui, o potencial do eletrodo de referência, uma resistência RJ, resistência dessa junção, potencial da junção, URM, resistência do meio, esse e esse aqui são eletrodos calomelando, tá? Onde nós temos uma camisa empelopada aqui de mercúrio, esse e esse outro aqui são eletrodo de prata, colorido de prata, só que o eletrodo, ele não pode ser, ele não pode ser totalmente selado, nós temos que ter contato do eletrólito que está presente no eletrodo de referência com o eletrólito da solução, porque senão ele está curto-circuitado, ele não está, na verdade, ele está isolado. Então nós temos que ter uma difusão de íons aqui, tá bom? Para nós podermos medir a diferença de potencial. Quando vocês tiverem problema com voltometria cíclica, vou falar voltometria porque é o fingerprint de qualquer medida, grande maioria das vezes é o problema no referência, principalmente no login, nesse login aqui que nós vamos falar bastante mais para frente. Então nós temos que ter um transporte de espécies aqui, por isso que o Leonardo falou tanto no KCL, que é um dos mais utilizados, porque o número de transporte do cloreto é parecido com o do potássio, íon cloreto e cátion potássio. Então nós minimizamos um pouco a queda de potencial que eles geram devido ao gradiente de concentração. Então esse aqui, no caso, seria um luguinho aqui, um luguinho aqui, mas nós não temos só uma junção. Tem eletrodos que têm duas junções, como esse, e eletrodos que têm até três junções, como esse, J1 e J3. Fica como dicas para vocês poderem estudar um pouco mais sobre eletrodos de referência. E o Bardi traz agora então a questão do potencial expresso como eletron volts, como energia. Então nós dizemos em eletroquímica que nós observamos o potencial do eletrodo de trabalho com respeito ao referência. Já falamos isso, eletrodo de referência. Não sempre vocês fazem porque é um dispositivo, o pessoal que trabalha com microeletrodo também devido à questão do raio, que aí no próximo tal que eu vou falar, eles também dispensam a necessidade do contraeletrodo, mas medidas também podem ser feitas em célula eletroquímica de bancada normal com dois eletrodos. O potencial então pode ser deslocado vários volts, dependendo do eletrodo de trabalho, nós temos aí janela de um volt, dois volts, BDD, eu acho que tem, de a mão da parte de um bora, acho que tem quatro volts. Para cada volt, a energia do elétron no eletrodo de trabalho muda um EV, um eletron volts. Então se vocês varrem um potencial, vocês estão fazendo uma varredura anódica lá, saindo o potencial zero, vai fazendo a voltometria até chegar no 1, vocês varreram 1 volt. Fisicamente, vocês varreram ali no eletrodo a energia de 1 EV, o que é muita coisa. Então quando nós temos um fluxo de elétrons do eletrodo para a solução, saindo do eletrodo e indo para a solução, nós temos uma corrente de redução. Quando o fluxo de elétrons sai da solução e vem para o eletrodo, da solução para o eletrodo, nós temos então uma corrente de oxidação. E o potencial crítico para o qual esse processo ocorra é chamado de potencial padrão. Então quem for químico, ou físicos, ou os engenheiros químicos, todo mundo fez química geral aqui e viu eletroquímico. Então vocês lembram que ou no Atkins, no famigerado Atkins, ou nos livros de química geral tem uma tabela de potencial de redução. é o potencial mínimo necessário para que aquela reação ocorra. Então como o potenciostato tem esse controle fino do potencial à medida que nós podemos aumentar até chegar naquele potencial, aquele potencial tabelado lá seria esse potencial padrão daquela espécie da semirreação que nós estamos estudando. Esse controle fino ele reflete aqui. Então vamos analisar essa figura aqui primeiro, a letra A. Nós temos aqui o potenciostato, tá bom? o controle do potencial, esse tuning, nesse sentido, uma varredura catódica, nesse sentido, uma varredura anódica. Temos aqui uma interface eletrificada, eletrodo solução. Níveis de energia do elétron. Vamos desconsiderar a questão dos elétrons terem a mesma energia ou níveis degenerados aqui. Vamos supor que nós temos aqui um orbital molecular ocupado, seria uma questão de homo-lumo, né? A questão do último orbital ocupado, emparelhamento dos spins, desemparelhamento deles, e esse orbital vazio. Se for semicondutor, aqui nós vamos estar analisando banda de valência e banda de condução. Então nós temos, quando vocês pegam o potencial e fazem uma varredura no sentido de potenciais negativos, ou seja, uma varredura catódica, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão aumentando o nível dos elétrons nesse sentido, tá? Vocês estão varrendo catódico, vocês estão aumentando o nível eletrônico nesse sentido. até que quando os elétrons que estão presentes no condutor eletrônico ali tiver energia mínima ou igual ao eletrólito que está na solução, nós temos então a injeção de elétrons nesse sistema. E aqui nós temos uma corrente de redução. Pictoricamente, está um primeiro elétron aqui com spin mais meio, certo? Então, varredura catódica aumenta o nível dos elétrons nesse sentido. quando ele ultrapassa o nível de um orbital vacante, nós temos então uma corrente de redução. Por outro lado, se vocês ali de frente ao potenciostato colocarem uma varredura anódica de 1 milivolt por segundo e forem varrendo bem devagarzinho aqui, no sentido anódico, vejam o sentido de potencial positivo, no sentido anódico, vocês estão fazendo com que o nível do elétron se torne abaixo. Vocês estão abaixando, 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 quando esse nível se torna igual ao nível do orbital molecular ocupado ou abaixo dele, nós temos então a injeção oposta, a injeção do eletrólito para o eletrodo e aí que nós temos a corrente de oxidação. Bem, daqui nós temos muita coisa, se o processo é faradaico, não faradaico, são processos faradaicos, lógico, se ele é reversível, não reversível, se o potencial mantém o mesmo, se a taxa de injeção é a mesma, mas enfim, se vocês varem no sentido catódico, vocês têm então um nível superior do aereletron injeção do eletrodo na solução, corrente de redução, e se vocês fazem uma varredura anódica, vocês têm o decréscimo do nível eletrônico aqui dos elétrons, quando ele está igual ou abaixo da solução, do homo, vocês têm uma corrente de oxidação. Isso é uma reação heterogênea, porque se fosse só em meio líquido, tudo isso acontecendo sem a presença de um eletrodo, uma espécie sólida, seria uma reação homogênea. Aqui nós temos uma reação heterogênea. E vocês sabem da lei de Coulomb que nós temos DQDT e lei de Faro NF e DNDT. Então nós temos que o fluxo, a velocidade de espécie sendo oxidada ou reduzida aqui em mol por segundo é DNDT. Só que DNDT vai ser DTNF, então nós temos que na verdade V, essa velocidade, a taxa, o fluxo, vai ser proporcional à corrente sobre NF, porque na verdade corrente vai ser DNDT, NF está aqui, então vai ser V, vai ser proporcional à corrente, o quociente da corrente por NF. E aqui nós temos dois ramos de informações que nós temos que analisar bem nesse ponto. Primeiro, potencial é uma grandeza termodinâmica e corrente, nós acabamos de ver aqui que é uma grandeza cinética, então nós temos que analisar essas coisas de forma distinta, mas já nessa equação aqui vocês podem observar que o aumento da corrente implica no aumento do fluxo, então o número de elétrons transferidos está diretamente relacionado ao número de eventos de oxidação ou de redução que esse sistema apresenta. Podemos também rearranjar essa equação aqui de acordo com a área ou com a massa do eletrodo, que é a corrente gravimétrica, a corrente, densidade corrente, então nós podemos fazer aqui essa velocidade, mol segundo por segundo por centímetro quadrado, pode ser também corrente NFA. Corrente, nós podemos falar que é densidade corrente, que é a corrente por área, então seria J sobre NF. E vamos se acostumando com os termos, porque agora J sobre NF, V igual a NF, I sobre NFA vai aparecer muitas vezes daqui para frente, então lembre-se que o fluxo é então J sobre NF. Curvas corrente potencial são fingerprint de qualquer medida eletroquímica, certo? Seria a voltometria cíclica, então vocês fazem uma voltometria cíclica, vocês vão identificar os processos, o onset do processo, o potencial de pico, a amplitude da corrente, o potencial de meia altura, o potencial se deslocou, a derivada, então seria ali que nós vamos ver tudo que está acontecendo, integrar a carga anódica, voltar na carga catódica, então um gráfico desse tipo do eletrodo de trabalho versus o potencial desse eletrodo, nós temos então uma medida ou uma curva IE, uma curva corrente potencial, voltometria, que está relacionada com os processos da interface do eletrodo de trabalho, que é o eletrodo que nós sempre estamos preocupados em medir. O primeiro passo para se considerar nessa voltometria é que o voltamogram, o potenciostato, tem uma alta impedância, certo? Por conta do eletrodo de referência e que quando nós mantenhamos ele em circuito aberto, sweet, left, open, quando nós não fechamos ele, o cell off, cell on, que tem bem na frente do potenciostato, a corrente não passa através do sistema, ou seja, esse potencial nós vamos definir então como potencial de circuito aberto. Então nós temos aqui um sistema parecido com esse que o Bart está trazendo, então nós temos um potenciostato, tá? Medindo a corrente aqui, sem fechar a célula lá na frente dele, o cell off, então nós temos a diferença de potencial entre os dois eletrodos, corrente negligenciável, certo? Uma corrente pequena passando, corrente parasita geralmente, então nós temos um eletrodo de platina imerso, uma solução de ácido boromítrico, e aqui um eletrodo de prata, numa solução de ácido boromítrico, nós temos então um brometo de prata, tá? A reação que vai estar acontecendo aqui, mais pra frente o Bart vai falar, é a redução do H+, uma solução ácido, então H+, mais dois elétrons formando H2. Então, é esse tipo de sistema aqui que é um sistema para se medir uma voltametria, como por exemplo o Bart está falando. Nós vamos ter como resultado uma curva corrente de tensão, então nós temos aqui corrente, abcícia ordenada, e a voltagem. Essa célula eletroquímica, em termos de nomenclatura, seria o quê? Um fio de platina imerso em uma solução ácida de H-IBR, um molar, na interface com AGBR, que foi um precipitado formado, na interface de um fio de prata. Então, nós temos um fio de platina, uma placa de platina, um fio de prata, um depósito, e esse aqui é o eletrólito, tá? Corrente que passa no eletrodo de trabalho, potencial, então nós temos aqui um range de potencial, tá? Então, nós temos, a corrente aumenta aqui, temos toda essa questão de janela de potencial do eletrodo de trabalho e a corrente aumenta aqui. Então, quando vocês estavam trabalhando lá com o supercapacitor, um dos primeiros estudos a fazer era o teste da janela. Então, vocês aumentavam, aumentavam anótica e catodicamente, e aumentando de pouco a pouco até ver a evolução de hidrogênio, de oxigênio, e depois trabalhando com os eletrólitos não aquosos. Para a gente, para nós podermos delimitar a janela de trabalho, então isso aqui seria, o range de trabalho, ou a janela de potencial no qual essa reação vai estar sendo, vai estar acontecendo, tá? Aqui seria uma região que nós podemos trabalhar para fazer alguma determinação, ou se vocês estiverem estudando supercapacitor, seria esse range de trabalho. Mas não é só essa informação que essa voltometria nos traz. Ela nos traz, ó, o onset da redução de H+, então nós temos aqui uma corrente catótica, tá? 2 H+, mais 2 elétrons formando hidrogênio. E se vocês forem lá para a varredura do outro lado, nós temos aqui a oxidação de brometa, bromo 2 e 2 elétrons. Tá bom? Uma questão muito importante, eu pus até um importante do Google aqui, muito importante. A nomenclatura do BARD é o oposto da que vocês estão acostumados. O professor está falando para o lado direito aqui, e ele está falando em corrente catótica, redução, em um menos 0,5, porque o BARD, ele inverte o eixo dos potenciais. porque antigamente, lá na história do Mercúrio, essas correntes eram desse tipo aqui. Para nós não termos que ter um gráfico como esse, trabalhando sempre nesse quadrante aqui, eles inverteram os eixos para trabalhar no primeiro quadrante. Mas isso não faz do livro pior, ele só tem essa questão. Então, vamos desconsiderar esse fato. Na voltametria de vocês, quando vocês estão vendo uma varredura para o lado direito, caso os eixos não estejam invertidos, uma voltametria para o lado direito que uma corrente, aquela varredura é anódica e a corrente anódica. Voltou, varredura catótica, uma corrente de redução catótica. Mas aqui também, é só vocês analisarem os eixos. Range de potencial negativo, range de potencial positivo. Range de potencial negativo, corrente que está tendo aqui, catótica. No range de potencial positivo, corrente anódica. A convenção utilizada nesse livro de correntes catóticas são consideradas como positivas e potenciais negativos são plotados do lado direito. Então, do ponto de vista atômico, molecular, até a voltametria lá na bancada, o que nós temos é o seguinte. Se nós considerarmos a redução do hidrogênio, que é um processo nitidamente de redução. Então, no processo de redução, nós temos a varredura, aumentando o potencial para valores os potenciais catódicos, o nível do eletrodo, o nível de energia dos elétrons presente no eletrodo, que é o condutor sólido, aumentam. Quando eles atingem o mesmo nível de estado eletrônico do orbital molecular vazio ou superior, nós temos a injeção de elétron para a solução. Então, quem vai pegar esse elétron aqui? O H+, que vai reduzir. E aqui nós temos toda uma questão de teoria de Marcos, que lá no final do livro ele levanta isso aí, mas nós temos uma reacomodação de dupla camada, ou mesmo quando se varre o potencial, vocês já viram que a dupla camada sofre uma reorganização, a dinâmica da dupla camada. Então, aqui nós temos o sistema do potenciostato, um potenciostato que passa corrente, enquanto isso, esse potencial está sendo aumentado, há valores cada vez mais catódicos, até chegar no nível do H+, que está lá na solução, o elétron é injetado, então nós temos a redução do H+, para H2. Bem, se vocês estão indo para a varredura catódica, potenciais negativo, o range que vocês estão varrendo é esse aqui, vocês estão saindo daqui, fazendo uma varredura catódica, aumentando o valor do potencial, até vocês terem um onset, ou seja, esse ponto aqui, seria esse ponto aqui. E quanto maior a corrente, maior o fluxo de elétrons transferidos, por conta da equação que nós acabamos de ver aqui, certo? Então, o fluxo está relacionado a INF. E aqui nós temos, então, uma corrente catódica, 2H+, mais 2 elétrons, formando hidrogênio. Tá? Outra coisa que nós podemos fazer é mudar esse range do eletrodo de trabalho, como o tópico C, é uma mudança no eletrodo de trabalho. Qualquer potencial adicional, ou seja, um potencial além daquele potencial necessário termodinâmico, que é o que nós observamos aqui, ou que vocês calculam lá com a tabela de potenciais de redução no final dos livros, de química geral, de fisico-química. Quando nós temos, então, a adição de um potencial externo, um potencial adicional, é necessário para conduzir uma reação. Na taxa que é proposta, nós temos, então, a definição de sobrepotencial. Sobrepotencial é o potencial adicional que nós temos do potencial termodinâmico com uma reação acontecer, seja ela uma reação de oxidação, de redução. Então, uma frase, por exemplo, aqui, Mercúrio apresenta um alto sobrepotencial para evolução de hidrogênio. Por quê? Se nós estudássemos essa mesma reação aqui no eletrodo de platina, no eletrodo de prata, como foi mostrado anteriormente, olha aqui a região do potencial que essa reação ia acontecer. A evolução do hidrogênio ia começar mais ou menos aqui, a reação de redução sobre platina. Então, a reação de redução de hidrogênio sobre platina começaria aqui. E aí, o Barth fala, então, Mercúrio apresenta um alto sobrepotencial para hidrogênio evolution reaction, para a reação de desprendimento de hidrogênio. Porque se vocês compararem agora com o Mercúrio, olha só, a varredura católica, 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 olha para onde esse valor de potencial mínimo necessário vai, menos um volt. Se vocês olharem aqui, é menos 0,5 volts, ou seja, seria mais um tanto desse para o lado direito lá. Então, nós podemos deslocar o potencial. Certo? Se nós queremos proteger uma espécie, nós colocamos outra ali que oxide antes, ou então, mesmo se for no caso de redução, uma espécie que reduza antes, ou então mudamos isso do ponto de vista eletrolítico, ou então do ponto de vista do eletrodo, nós podemos mudar o material do eletrodo e aumentar essa janela de forma que nós tenhamos uma janela de potencial maior, ou não necessariamente uma janela de potencial maior é melhor. No caso de hidrogênio, o pessoal que estuda a evolução de hidrogênio é sempre deslocar o sobrepotencial para menores valores, porque é um custo energético menor para a evolução desse gás, que pode ser usado na energia. Nós podemos também adicionar naquela solução uma outra espécie eletroativa, até então aqui nós tínhamos só uma solução com ácido bromídico, então redução do hidrogênio, já que nós estamos falando em correntes de redução, mas também nós podemos adicionar uma espécie eletroativa adicional, então um eletrodo de mercúrio em meio aquoso, de HBR, HBR 1 molar, na interface aqui com cádmio, ó, cádmio 2 mais 10 a menos 3 molar, na interface com o brometo de prata e interface com o fio de prata. Então o que nós temos aqui basicamente é um eletrodo de mercúrio, um eletrodo de prata, conectados externamente, e dentro dessa solução, no eletrólito, nós temos o que? HBR 1 molar e 10 a menos 3 apenas de cádmio. Então quando nós fazemos uma valutametria, ó, saímos de um regime anódico, vemos aqui, então a primeira coisa que nós vamos ter é a redução do cádmio, cádmio 2 mais, tá vendo? Nós temos, eu marquei o cádmio 2 mais em vermelho aqui, didaticamente mostrei pra vocês que é aqui que ocorre o início do processo dele, do cádmio 2 mais, catódico ainda, varredura catódica, até lá na frente nós temos então o início da evolução de hidrogênio. Se vocês lembrarem da figura anterior, ela começava mais ou menos aqui, ó, menos 1 volt, então seria mais ou menos a mesma região, ou seja, a adição de cádmio aqui, ela só fez com que nós tenhamos um processo antes, tá? Que é a redução do cádmio, mas o do hidrogênio ainda continuou lá, e assim nós podemos colocar outras espécies na solução, tirar elas de forma que convenha. Isso tudo vai ser mostrado na voltometria cíclica. Então aqui, por exemplo, reações que precedem a reação a ovo, a reação que nós estamos estudando. Então vamos supor que nós tenhamos um eletrodo de platina, um potencial próximo do zero, e ela está sendo varrida nesse sentido, de aumentar desde um potencial anódico, e nós estamos varrendo ela no sentido catódico. Então, reações possíveis de serem ocorridas. Se nós fizermos uma varredura catódica desse tipo, em ponto 0,7, a primeira reação de redução que nós vamos ter é ferro 3 para ferro 2. Se vocês continuarem aumentando no sentido catódico, em ponto 0,15, de estanho 4 para estanho 2, zero por nomenclatura redução do próton, depois menos 0,25 redução do níquel, ou seja, varrendo nesse sentido de uma varredura, vamos chamar aí de varredura linear, a catódica, nós temos essa ordem de espécies para reduzir. E o contrário também, né? Então se vocês pegaram um eletrodo de ouro aqui, por exemplo, possíveis reações de oxidação, se são reações de oxidação, vocês vão sair de um regime catódico e varrer no sentido anódico. Então vocês têm aqui, justo, já em ponto 0,15, a oxidação do estanho em 4 para 2, depois de iodo 2 para 2 iodo menos, ferro 3, ferro 2, oxidação da água e do ouro. Tá vendo? Nós temos nesse sentido. A espécie mostrada aqui, lembrem-se, nós tínhamos redução do H+, para hidrogênio em verde, redução do cádmio, cádmio 2 mais cádmio 0, então é uma redução desse tipo, um eletrodo aqui, positivo, indo para um regime negativo, e aí nós temos um eletrodo de mercúrio, que vocês estão mudando a energia dele, parecido com aquele gráfico lá no começo do orbital molecular do homo lumo, ou da banda de valência e condução. Em 0, nós temos 2H+, mais 2L, formando H2, que é uma reação de cinética lenta, até chegar em menos 0,4 aqui, cádmio 3, cádmio 2, e se vocês forem indo, aí vocês vão ter outras reduções de outras espécies presentes. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Sim, professor, está muito bom. Áudio, beleza? Tudo certo. Então, vamos. Letra F. Quando nós temos mais de uma espécie redox, um par de espécies redox solúveis, o importante é que, como nós estamos olhando o eletrólogo, que essas espécies estejam solúveis. Então, vamos empregar aqui, vamos utilizar um eletrodo de prata, cloreto de prata, ou então, recoberto com AGBR. Vamos pegar um dispositivo, uma célula eletroquímica que tenha dois compartimentos, um para cada eletrodo, e separado internamente por uma placa porosa, um frite, ou uma placa, uma membrana porosa, e vamos adicionar em cada compartimento dela um molar de HCL, mas em um deles, dois milimolar de ferro 2+, e quatro milimolar de ferro 3, um eletrodo de platina. Então, nós temos um sistema como esse, dois compartimentos, uma membrana separando esses dois compartimentos, ambos aquosos, numa solução ferro 2, e na outra solução ferro 3. Então, temos aqui, ferro 3, mais elétron, reduzindo a ferro 2, potencial de 0,7 volts, versus o eletrodo normal, ou reversível de hidrogênio. Então, a voltametria seria desse tipo, nós temos aqui o potencial de equilíbrio dele, certo? Que seria o potencial de circuito aberto, lembrem-se que o eletrólito que está aqui, ele está em equilíbrio com o eletrólito aqui por conta da membrana porosa, então, ele não está separado fisicamente, existe uma difusão, uma difusão aqui nessa membrana, existe, na verdade, um potencial de junção líquida que vai ser abordado mais para frente, então, os dois eletrodos aqui estão conectados. Então, se nós partirmos desse potencial, nesse sentido aqui, nós vamos ter, então, oxidação, está vendo? Ferro 2 para ferro 3, então, aqui seria o potencial de circuito aberto dessa célula, 0,7, que o potencial de circuito aberto é aquele potencial, lembre-se que o potencial adicional, aquele do circuito aberto, o valor termodinâmico, é o sobrepotencial, então, à medida que nós aumentamos esse potencial, vamos fazendo uma varredura, nesse caso, nós vamos convertendo ferro 2 para ferro 3, ou seja, oxidando, até ter aqui a oxidação da água, tá? Então, esse aqui já seria um range, e aqui essa corrente vai aumentar cada vez mais, então, esse seria o on set da oxidação da água sobre platina, então, a água, tem o split over dela aqui, o water splitting, formando o meio de H2, 2H+, e 2 elétrons, então, a oxidação da água nesse regime aqui formando oxigênio, tá? Por outro lado, se vocês pegarem o potencial de equilíbrio e fazerem uma varredura nesse sentido, uma varredura catódica, daí vocês têm aqui já, a varredura catódica, redução, ferro 3 mais elétron formando ferro 2, redução do ferro, oxidação do ferro, varredura catódica, varredura anódica, e aí vocês têm, nesse patamar, essa reação acontecendo, só que, ó, o nível do, vocês estão lá, aumentando o potencial, varredura pra cá, pro lado direito, então, catódico, vão aumentando, aumentando, até chegar ao 1,7 da redução do H+, aí nesse ponto aqui vocês vão ter 2H+, mais 2 elétrons formando H2. Então, quando vocês têm mais de uma espécie, vocês podem ter perfis diferentes de cada uma dessa espécie na voltametria, mesmo elas separadas por uma membrana porosa, uma membrana de vidro como essa mostrada aqui. isso nos remete, então, um processo como esse que nós temos uma janela aqui, uma janela ali, nós temos, quando nós temos uma janela de potencial largo, nesse caso aqui, o que o Bard vai discutir agora de processos faradaicos. Processos faradaicos e não faradaicos. Então, se os elétrons são transferidos, seja eles oxidados ou reduzidos, nós temos um movimento de carga através dessa interface eletrificada, eletrodo-solução. Esses eventos são estequiométricos, seguem a lei de Fardy e são chamados processos faradaicos. Tá bom? Então, quando o processo faradaico são aqueles que envolvem a transferência de elétron, eletrodo-solução, solução e eletrodo nessa interface. Eventos que ocorrem nesse eletrodo, mas não envolvem transferência de carga sobre uma região de potencial, um range de potencial, são processos não faradaicos. O que, de certo ponto, era cômodo até quando nós trabalhávamos com supercapacitor, porque era basicamente processos não faradaicos. Nós não tínhamos esses regimes de questão faradaica e reações que nós vamos discutir agora. Ali era mais um processo eletrostático, que é uma voltometria como essa aqui. Então, na abcícia inordenada, nós temos potencial corrente, lembrando aqui que essa região é de corrente católica, corrente católica. Essa região didaticamente, cuja corrente é zero, nós não temos transferência de corrente, fluxo de corrente, então é uma região não faradaica. Olha o tamanho da janela, um processo não faradaico. Quando nós temos aqui o ON7 desse processo de redução do H+, nós temos então uma corrente de redução, um processo faradaico, e desse outro ramo aqui da curva, da voltometria, nós temos a oxidação do mercúrio, um processo faradaico. Ou seja, processos faradaicos levam ao incremento da corrente, e essa, por sua vez, é uma medida dos parâmetros cinéticos, que depende do potencial que é um valor termodinâmico para que a reação ocorra. Então aqui, processo faradaico, processos faradaicos, e processos não faradaicos. Também chamamos de janela capacitiva. Sempre que vocês veem uma voltometria, o pessoal fala a janela capacitiva desse material, desse eletrodo. Então nós temos processos faradaicos e os fatores que influenciam essa taxa de reação. Então, quais são os tipos de célula e de eletrodos que tem nela? Então, essa célula eletroquímica na qual a corrente flui, nós temos então o fluxo de elétron, essa corrente faradaica, ela pode ser classificada em dois tipos de células, células galvânicas e células eletrolíticas. Células galvânicas são aquelas que ocorrem o fluxo eletrônico espontaneamente, ou seja, uma célula galvânica ela converte energia química em corrente elétrica, em energia elétrica e uma célula eletrolítica ela precisa de trabalho elétrico para converter em energia química. Então nós temos que ter uma fonte externa de potencial aplicada. Nosso celular é um ótimo exemplo desse, então durante o dia ele se funciona como uma célula galvânica e nós estamos aqui mandando WhatsApp, fazendo telefonema e olhando e-mail e tal. Chega a noite ele desliga, nós temos que inserir na tomada, deletear de novo o eletrodo e aí nós temos então o trabalho elétrico sendo inserido aqui para converter em energia química para depois no outro dia novamente a energia química ser convertida em energia elétrica. Isso significa que nós temos que minimizar a energia livre. Isso aqui eu vou explicar rapidinho, mas se nós temos energia livre versus coordenada de reação, nós temos que sempre minimizar a energia livre do sistema. então nessa região aqui que seria o dito celular trabalhando durante o dia nós temos que o potencial da célula é maior do que zero, célula galvânica cuja energia livre é menor do que zero e nós temos o decréscimo da energia livre até que o potencial se torna nulo e o celular desliga. Então nós temos o ponto de derivada zero que é um ponto notável nessa curva cuja energia livre é zero. Quando inserido na tomada novamente nós temos uma ação externa de DDP cujo potencial é menor do que zero e agora nós temos essa região de derivada maior do que zero porque aqui a energia livre aumenta e não é um processo termogenicamente espontâneo na maioria das vezes não. Então nós temos essa dinâmica de sistema tem três itens aqui potencial da célula equilíbrio químico e energia livre. Então via de regra se a energia livre é menor do que zero o potencial da célula é maior do que zero e o K é maior que 1 então processo espontâneo. Energia livre maior do que zero potencial da célula menor do que zero então equilíbrio químico menor do que 1 o sentido espontâneo é o inverso ou seja, não a formação de produto e sim a formação de reagente. No caso de quando um celular descarrega nós temos os pontos de derivada zero então energia livre zero potencial da célula zero equilíbrio químico igual a 1 equilíbrio reagente produto igual a 1 tá? Então essa célula eletroquímica ela pode ser galvânica ou eletrolítica. E o Bard nos traz essa imagem aqui uma representação de uma célula galvânica e de uma célula eletrolítica então aqui nós temos um anodo um catodo um fluxo espontâneo porque é galvânico essa é a famosa célula de Daniel então o elétron sai do anodo passa aqui por todas as junções chega no catodo então se chega no catodo nós temos que ter uma redução do cobre 2 mais para cobre zero nesse caso aqui a oxidação de zinco a zinco 2 mais tá? Uma célula galvânica e a célula eletrolítica ela tem que ter uma fonte externa então uma bateria é conectada um potência de um potência de um potência de um potência de um potência alguma coisa uma fonte de tensão corrente é colocada aqui nesse caso nós temos o fluxo de elétrons não espontâneos então o elétron sai do anodo passa por esse sistema aqui que está aplicando a diferença chega no catodo e novamente se os elétrons são transferidos para o catodo nós temos a redução do cobre e aqui a oxidação da água do anodo então em A célula galvânica em B célula eletrolítica e quais os tipos de medida que nós podemos fazer com isso tanto ela sendo galvânica eletrolítica com eletrodo de trabalho contra eletrodo eletrodo de referência quais são os experimentos eletroquímicos e que tipo de variável que nós vamos controlar externamente e medir internamente dentro do sistema uma delas é a potenciometria que trabalha com corrente zero e o potencial é determinado é medida em função da concentração outra é a voltametria que é uma eu coloquei grifado essas duas que é a que vocês mais utilizam uma é a voltametria que nós temos um controle externo do potencial resultando na medida de corrente seria a impressão digital eletroquímica de um sistema outra são medidas galvanostáticas ou potenciostáticas também então nós temos galvanostáticas então vem de corrente galvano estático são experimentos no qual nós podemos controlar a corrente geralmente definida em função do tempo e o potencial é medida então nós temos um salto no valor de corrente e um decaimento do potencial na forma de uma crono cronologicamente em função do tempo outro tipo de medida é a quilometria que nós podemos controlar a carga então nós mantemos um potencial constante e recordamos então registramos esses valores da carga que passa dentro do sistema integrando a corrente o famoso kit então esse é um sistema eletroquímico o que nós podemos pensar sobre cada item desse dessa bateria dessa coincel ou dessa célula eletroquímica nós temos aqui dois eletrodos imersos numa solução um voltímetro um amperímetro então o eletrodo é uma variável externa então o eletrodo está aqui quais variáveis que nós podemos medir nele para poder quantificar depois área do eletrodo geometria do eletrodo as condições superficiais se tem grupos hidrofílicos hidrofóbicos se é carbono vulcan carbono grafite nanotubo grafeno esse tipo de coisa depois nós podemos com isso medir as variáveis de transferência de massa difusão confecção os perfis de concentração a dissorção perfis do eletrólito concentração do eletrólito dessa espécie ativa concentração de espécie que oxida espécies que reduz a concentração em função do tipo de eletrólito pH solvente que está no sistema tudo isso nós ajustamos aqui e parâmetros externos que nós podemos medir manter constante ou fazer alguma variação temperatura pressão tempo e os parâmetros elétricos potencial corrente e carga então nós temos dois tipos de medida medida transiente se nós temos uma excitação externa e um decaimento de alguma função em resposta do tempo essa abordagem é chamada de medida de métodos transiente por outro lado se nós mantemos um parâmetro constante e a variação ao redor do tempo na evolução temporal é muito pequena nós podemos chamar esses métodos de métodos de estado estacionário então um conceito uma visão geral seria como nós temos uma excitação dentro de um sistema e uma resposta um experimento desse seria a parte de eletroquímica operando eletroquímica em cito nós temos aqui uma perturbação de corrente e vamos medir o comprimento de onda por exemplo eletrodos imersos dentro de uma cubeta então nós temos uma fonte de radiação monocromadora o caminho óptico algum polímero que está sendo depositado uma janela eletrocrômica chegando no foto de outro então nós temos aqui a absorbância versus o tempo que está sendo obtida graças a corrente que foi aplicada e essa corrente foi aplicada aqui por exemplo nós podemos fazer um salto de potencial então nós saímos de um potencial nulo fazemos um salto de potencial 0,5 volts nesse sistema fecha o circuito aqui aplica essa diferença de 0,5 volts no eletrodo de trabalho e mede o decaimento da corrente então nós temos aqui uma janela o ON7 é bem esse aqui do salto de potencial estático e nós temos o decaimento no valor de corrente com o tempo tá bom? então se nós temos que o potencial desse eletrodo varia no equilíbrio à medida que passa se uma corrente nós temos então uma corrente faradaica nesse caso e esse termo é chamado de polarização ou seja nós estamos medindo aqui nesse caso o sobrepotencial que eu já vi o Bard já havia definido lá em alguns slides anteriores então nós temos que o sobrepotencial o Ni é igual ao potencial menos o potencial de equilíbrio esse aqui é o potencial que nós varremos uma voltametria por exemplo esse é o potencial de equilíbrio essa diferença é que vai dar o sobrepotencial lembra lá que o Bard até falou o Mercúrio apresenta um alto sobrepotencial para evolução de hidrogênio então essas curvas corrente tensão são chamadas também de curvas de polarização aqui ele mostra uma curva desse tipo um OCP de 0,64 só para mostrar um exemplo ele fala então e aqui ele começa a levantar uma questão do potencial de unção líquida então nós temos um eletrodo negativo um positivo uma fonte de tensão então nós temos aqui um eletrodo de cobre um coletor de corrente de cobre um eletrodo de cádmio com nitrato de cádmio presente na solução um coletor de cobre lá no outro eletrodo então esse é um eletrodo coletor de corrente de cobre e aqui um coletor de corrente de cobre o eletrodo aqui é cádmio o eletrodo aqui é platina só que nesse caso aqui o eletrólito era nitrato de cádmio e aqui é um calomelano saturado é um mercúrio com a G2Cl saturado então e essas duas barrinhas verde na segunda nomenclatura nós chamamos de potencial de junção líquida então nós temos um potencial de junção líquida aqui que se deve a diferença do gradinho de concentração da difusão dos íons devido a migração da aplicação do potencial elétrico aqui então nós temos redução do cádmio mercúrio algumas reações e aí ele mostra então qualquer diferença de potencial além desse 0,64 seria então o sobrepotencial e aqui tem uma questão muito importante que vai ser mais pra frente nós vamos discutir a questão da queda ômica certo porque vejam que esse eletrodo aqui a distância dele até esse outro eletrodo negativo então vamos chamar o eletrodo positivo até o eletrodo negativo nós não temos toda essa resistência aqui seria a resistência do eletrólito se nós pegarmos essa resistência aqui esse eletrodo que seria o positivo e colocarmos ele cada vez mais distante e mais distante do contra-eletrodo e cada vez mais distante mais distante nós vamos aumentar essa resistência do eletrólito tá cada vez mais e aí o Bard retoma que a questão de nós aumentarmos essa resistência e termos que medir a diferença de potencial todas as medidas do eletrodo de trabalho versus o eletrodo de referência então novamente ele fala da questão do eletrodo idealmente não polarizado e do eletrodo idealmente polarizado então um eletrodo idealmente não polarizável é um eletrodo desse tipo é um eletrodo que mantém o potencial constante dado uma corrente que passa nele tá então um eletrodo idealmente não polarizável por outro lado o eletrodo idealmente polarizável é aquele que nós temos uma janela capacitiva uma janela de eventos não faradaicos que ocorrem reação faradaica aqui reação faradaica aqui janela capacitiva nessa região veja que nós temos uma corrente constante dado uma larga diferença de potencial eletrodo idealmente polarizado e quais são os fatores que afetam essa a taxa de reações eletroquímicas e influenciam diretamente na corrente porque a corrente é uma medida de evento cinético do que está acontecendo ali na dupla camada elétrica nós temos transferência de massa ou seja uma espécie O uma espécie que vai que oxida lá do bulk da solução quando nós falamos bulking eletroquímica seria o meio da solução fora da região interfacial até a superfície do eletrodo a transferência de elétrons na superfície do eletrodo reações químicas que acontecem antes dessa reação eletroquímica então aqui nós temos por exemplo alguma reação química que vai resultar numa espécie eletroativa nem todas as espécies são eletroativas então uma espécie química que resulta numa eletroativa e essa eletroativa que nós vamos medir usando a eletroquímica bem aqui nós podemos ter reações homogêneas protonação dimerização mecanismos de reações orgânicas ou reações heterogêneas certo decomposição catalítica e outras reações absorção desforção cristalização então essa é uma reação muito famosa sempre que vocês pegam um livro de eletroquímica tem esse tipo de região interfacial aqui nós temos o eletrodo de trabalho nossa espécie de interesse durante todas essas discussões aqui nós temos o bulk da solução seria aquele seio da solução o pessoal fala também o seio da solução bulk e aqui nós temos a região do superficial do eletrodo então vamos supor que nós temos uma espécie O que vai uma espécie que está oxidada nós temos uma transferência de massa até ela chegar próxima da superfície um equilíbrio químico com uma espécie de reações que estão acontecendo aqui então podemos ter uma espécie O' a dissorção e dissorção dela novo equilíbrio aqui para dissorver no eletrodo então nós temos uma espécie O' adsorvida e aqui tem toda uma infinidade de eletroquímica de superfície se essa dissorção é linear ponte multiligada etc nós temos aqui um fenômeno de equilíbrio de marcos que acontece uma transferência eletrônica então essa espécie O ela recebe NE elétrons e forma uma espécie reduzida cobre mais mais um elétron formando cobre zero zinco dois mais mais dois elétrons formando zinco zero então uma espécie reduzida linha que ainda está dissorvida que pode dissorver e entrar aqui na região interfacial e depois ir lá para o bulking novamente então veja quantas reações quantos mecanismos nós temos um dois três quatro cinco seis sete caso ainda pode ter alguma outra coisa aqui cada uma dessas tem uma constante cinética e o que nós medimos na verdade a reação que demora mais é a etapa determinante de reação então a magnitude da corrente ela vai ser controlada devido a espécie mais lenta que for porque todas as outras são muito rápidas então uma ou mais espécie lentas podem estar acontecendo e essas são etapas determinantes da reação então nós temos um fluxo essa espécie sai vem para cá oxido uma espécie O reduz e forma aqui então nós temos um fluxo de espécie que vem para cá esse fluxo é uma somatória de sobrepotenciais cada valor da corrente ele pode ser dividido por uma contribuição de sobrepotencial que pode ser considerado como uma soma em série então nós temos um sobrepotencial de transferência de massa NIDMT então mass transfer overpotential nós temos um sobrepotencial de charge transfer NCT sobrepotencial de transferência de massa e um sobrepotencial de N reações a paralelas que podem acontecer e estarem associadas um sobrepotencial desse tipo então nós temos aqui a soma da corrente total são todas as os sobrepotenciais que estão em série do sobrepotencial de transferência de massa que tem uma resistividade associada a ele o sobrepotencial de transferência de carga e o sobrepotencial de reações enesmas que podem estar modificando o equilíbrio ou então podem estar aparecendo naquele sistema eletroquímico quando uma cinética é fácil então quando ela é rápida uma cinética elevada nós dizemos então que ela tem uma menor resistividade ao passo que nós temos cinéticas mais lentas uma alta resistividade tá bom então nós temos cinéticas rápidas lentas e isso tudo vai contribuir na etapa determinante da reação lá no futuro na magnitude final da corrente que é medida não falei mas isso aqui vale sempre para a corrente anótica ou corrente catódica que nós estamos medindo até agora estamos falando corrente em módulo e aqui nós temos os fatores que contribuem na transferência de massa então nós temos reações controladas por transferência de massa reações homogêneas para transferência de massa essa transferência de massa também modifica a concentração superficial das espécies envolvidas tá de forma do potencial nós vamos então ter uma equação final da equação de NERST e essas reações de eletrodo elas podem ser chamadas reações desse tipo elas podem ser chamadas reações reversivas ou reações NERSTiana então nós vamos ter aqui que o fluxo de transferência de massa vai ser mais ou menos dependendo se é catódica ou anótica de INFA lembra lá no começo que eu falei decora isso aqui V igual a INFA nós vamos usar bastante então essa velocidade de transferência de massa se for positiva redução negativa oxidação corrente sobre NFA ou J que é a densidade corrente e dividido pela área então existem três modos principais pelo qual as massas podem ser transferidas aqui em eletroquímica nós chamamos muito de fluxo o pessoal na engenharia chama muito de transporte mas as equações são as mesmas então nós temos a transferência de massa desse material interfacial que pode ser obtido por três contribuições migração movimento de uma espécie carregada dada a aplicação de um campo elétrico então nós temos um gradiente de potencial elétrico migração em vermelho difusão movimento de espécie sob a influência de um gradiente de potencial químico potencial químico mi é dg é de ronde g é de ronde n gradiente de concentração e convecção ou seja quando nós temos um fluxo forçado hidrodinâmico por agitação coloca um peixinho então um fluxo entra no reator sai entra por baixo sai por cima alguma coisa do tipo quando nós temos esses regimes de fluxo forçado nós temos então um gradiente da mudança do volume e algumas leis forçadas né convecção forçada caracterizada por região estagnada fluxo laminar fluxo turbulento toda essa questão das reações de convecção eletrodo rotatório entra aqui né então a equação de Ners-Planck do fluxo é igual a menos coeficiente de fusão d ronde c d ronde x vermelho que é a taxa do gradiente de concentração com o espaço lei de FIC né aqui nós podemos usar primeiro e segunda lei de FIC então contribuição em vermelho de fusão em verde menos carga da espécie constante farda e RT constante é coeficiente de fusão concentração d ronde f d ronde x do potencial elétrico então aqui nós temos a parte de migração e a soma da concentração e o fluxo forçado de velocidade em laranja que é a convecção então a taxa os modos que regem o o transporte de uma espécie do buque da solução até uma região interfacial oxidar ou reduzir e sair são regidas pela equação de Ners-Planck fluxo é igual a contribuição do termo difusional termo migracional e termo convectivo termo convectivo positivo porque as espécies tem um fluxo no sentido do caminho forçado rotatório o transporte hidrodinâmico quando nós agitamos a espécie e aqui nós temos somas contribuições negativas porque o fluxo vai contra o gradiente de concentração d ronde c d ronde x d ronde fi d ronde x e aqui novamente então nós temos que o módulo da corrente quociente dela de NFA vai ser igual ao fluxo de espécie K quando nós temos x igual a zero daqui pra frente nós vamos definir x igual a zero como a superfície do eletrodo então o fluxo de espécie na superfície do eletrodo x igual a zero é a face do eletrodo aqui ó aqui é x igual a zero então o fluxo de espécie K na superfície do eletrodo é o módulo de corrente NFA ou então j sobre NF então nós temos aqui um gráfico muito interessante sobre a espessura do coeficiente da camada de difusão tá a camada de difusão desse sistema então nós temos o eixo x e aqui a concentração então vamos supor que a concentração de uma espécie O uma espécie oxidada lá no book da solução se mantém constante ela tá aqui ó tá à medida que essa espécie se aproxima da camada de difusão ou seja nós temos aqui um regime convectivo e essa espécie se aproxima daqui ó próxima camada de difusão nós podemos ter alguns perfis de concentração dentro da camada de difusão mas percebam que todos eles vão eles remetem ao decréscimo da espécie oxidada por quê? porque essa espécie O ela vai chegar na superfície do eletrodo reduzir e forma R então quanto mais baixa esse valor mais espécie O chega na superfície do eletrodo oxida e forma R então nós estamos basicamente falando que O que tem uma concentração elevada aqui no book da solução se aproxima da superfície eletródica recebe um elétron e forma R aqui e depois volta então o que nós temos perfil de concentração que são essas linhas sólidas e aproximação da camada de difusão que corresponde a esse delta zero aqui que é a espessura da camada de difusão os perfis de concentração mostram dois tipos diferentes do potencial do eletrodo que eu vou chamar a atenção de vocês primeiro um onde a concentração da espécie O na superfície do eletrodo x igual a zero é metade do valor bulk então o valor bulk aqui suponhamos que seja um molar se vocês aplicarem um potencial tal ou uma condição tal que as espécies O chegam na superfície do eletrodo e oxidam nessa condição um sei lá que potencial vocês vão aplicar a concentração aqui ela vai ser 0,5 então isso aqui é um molar lá no bulk da solução aqui ela vai ser 0,5 se por algum motivo vocês mudam o parâmetro o setup eletroquim vocês podem ter uma condição 2 então a condição 2 seria onde a concentração de O é igual na superfície do eletrodo é próxima de zero então O na superfície do eletrodo é próxima de zero todo O foi convertido a R por isso que não tem mais espécie O então essa espécie chegou na superfície do eletrodo foi convertido a R e o R saiu então nós temos aqui onde C0 X igual a zero é próxima de zero e a corrente é igual a corrente limite então aqui nós temos um termo que nós estamos vendo pela primeira vez a definição de corrente limite não adianta aumentar mais o potencial ele já atingiu a corrente limite o potencial pode até ser maior mas não vai ter mais espécie aqui porque toda espécie O que chega imediatamente ela é convertida a R então aqui nós atingimos a condição de corrente limite nessa região os processos são controlados por difusão e nessa região são controlados por convecção percebam que aqui dentro nós temos um gradiente de concentração linear com a espessura da camada de difusão aproximadamente linear aqui nós temos uma variação linear do perfil de concentração variação linear e aqui a concentração bulk lá no seio da solução lei de FIC fluxo é menos coeficiente de difusão de Ronde C de Ronde X então nós temos um fluxo de espécies que saem de uma região mais concentrada e vão uma menos concentrada dado um elemento de volume ou um elemento de área qual que é esse elemento de volume ou área no caso que nós estamos trabalhando é a espessura da camada de difusão os eventos controlados por difusão os quais regem a lei de FIC não é lei de FIC não é para convecção é para difusão então eles ocorrem aqui então o fluxo de espécie O na superfície do eletrodo J0 em X igual a 0 ou seja aqui o fluxo de espécie aqui é menos coeficiente de difusão da espécie O D Ronde C é D Ronde X mas quem é D Ronde C é o gradiente de concentração maior menos menor então a concentração bulk aqui lá do seio da solução menos a concentração interfacial essa concentração aqui em X igual a 0 então esse é o D Ronde C D Ronde C sobre D Ronde X e o D Ronde X é quem? é a espessura da camada de difusão tá então o fluxo de espécie O na superfície do eletrodo é essa concentração menos essa dividido pela espessura então eu saio com essa equação aqui mas nós podemos substituir o coeficiente de difusão pelo coeficiente de transferência de massa então nós vamos ter que o fluxo de espécie O em X igual a 0 vai ser menos coeficiente de transferência de massa concentração do buque menos a concentração interfacial aqui então nós subimos com a camada com a espessura da camada de difusão chegamos então na equação de que a corrente para esse sistema NFA corrente sobre área é fluxo mas a corrente INFA lembra lá nos quarto quinto slide que eu falei INFA fluxo lembrem disso corrente sobre NFA é igual ao coeficiente de transporte vezes o gradiente de concentração se for uma espécie que está reduzindo o O sai recebe um elétron e forma R mas se for o contrário uma espécie que reduz então nós temos R que chega na superfície oxida e forma O então para esse caso nós vamos ter que I coeficiente de INFA é igual ao coeficiente de transferência de massa aqui de R concentração de R no buque menos a concentração interfacial agora vejam que importante essa passagem aqui em matemática ponto e vírgula é si então se a concentração de espécie na superfície do eletrodo for muito menor do que no buque ou seja eu estou falando desse ponto aqui logo acima do zero se a concentração aqui for muito menor do que aqui o que é verídico se aqui for 1 molar e aqui for 10 a menos 5 0,00005 então se a concentração aqui for muito menor do que aqui nós podemos falar que a concentração do buque menos a concentração na interface é próxima do buque certo porque é como subtrair 10 de 1 1 molar de 10 a menos 5 1 menos 10 a menos 5 vai perturbar pouco essa concentração do buque então nós vamos ter a concentração asterística a concentração buque de O portanto três pontinhos em matemática portanto se a concentração de espécie O na superfície é menor que a concentração buque a concentração final vai ser próxima à concentração buque então essa corrente limite ela vai ser número de elétron transferido constante fardei área massa essa aqui é o coeficiente de transferência de massa e concentração da espécie buque essa é a corrente limite então nós temos que a corrente limite vai ser NFA coeficiente de transporte de espécie O concentração de O no buque então muitas vezes o pessoal tem dúvidas sobre a corrente limite catódica a corrente limite anódica vai ser dependente da espécie que reduz ou da espécie que oxida é só lembrar se a espécie O chega que reduz e forma R se esse número for muito menor do que esse então nós temos que a concentração na superfície é muito menor do que a concentração no buque então buque menos superfície é aproximadamente o buque que resulta nessa corrente limite aqui tá então a equação final que nós temos que eu já estou parando a equação final que nós temos é que a cinética de reações interfaciais de transferência de elétron ela vai ser rápida estamos falando de um sistema reversivo aqui não estamos trabalhando ainda com etapas de determinante reação vai ser uma espécie rápida e a concentração de O e de R na superfície do eletrodo ela pode ser assumida como estar em equilíbrio com o potencial do eletrodo governado pela lei de NERST ou seja se a taxa de oxidação ou a taxa de redução forem rápidas constantes cinéticas elevadas nós não temos etapa determinante da reação nesse caso que não estamos considerando então nós podemos atribuir essas reações e descrevê-las à luz da equação de NERST e a equação de NERST ela nos diz que o potencial esse é o potencial aplicado aqui é a voltametria quando vocês varrem anódico ou varrem catódico esse é o termo modificado então potencial igual potencial padrão mais RT sobre NF LN da concentração de espécie O na superfície do eletrodo e concentração de espécie R na superfície do eletrodo veja então que a equação de NERST ela rege essa dinâmica de oxidação e redução na superfície do eletrodo então concentração de O na superfície concentração de R mas nós não fazemos voltametria assim ninguém vê uma voltametria potencial versus concentração a concentração de pico qual que é a concentração de pico pico catódico pico anódico nós vemos voltametria nós analisamos voltametria à luz da corrente então nós temos que transformar essa grandeza aqui concentração em corrente o que é simples porque a variação da concentração se ela tiver uma cinética rápida ela é uma medida direta da corrente que é a medida cinética de número de eventos ocorridos seja eles de oxidação ou redução então a meta das próximas aulas é mostrar pra vocês como que nós saímos dessa concentração e fazemos concentração em função de I porque no final nós vamos estudar três sistemas quando nós temos R quando uma espécie não tem R depois quando uma espécie tem O e R e depois quando R está presente e outras coisas mais pra frente mas ou seja nós vamos ver curvas desse tipo e essas curvas elas são o que? potencial versus corrente potencial versus corrente então nós temos que dar um jeito de transformar essa concentração de espécie O e concentração de espécie R sem deduzir vou chegar na equação final aqui já mostro pra vocês potencial igual ao potencial de meia onda mais RTNFLN da corrente limite menos a corrente dividido pela corrente isso aqui é uma voltometria ou pelo menos uma de varredura linear porque nós temos corrente em função do potencial olha aqui potencial varia a corrente varia temos um sistema desse tipo vejam que não é função da concentração então daqui da equação de inércia que nós pegamos e vamos obter no futuro gráficos desse tipo aqui certo gente certíssimo professor muito obrigada eu não sei se era eu dou aula 3 e meia e aqui pra mim é 3 e 10 eu não sei se era o que vocês estavam pensando o que vocês querem como que eu paro aqui o que vocês querem que melhore eu achei excelente como é que é um talk como é que vocês querem que sejam os próximos eu acho que a gente pode fazer Renato é assim ó é porque pro aluno que tá começando ele acha tipo assim um punha muita coisa assim muito conhecimento que não é das da área dele porque os alunos a maioria não tem background eletroquímica igual você teve eu tive então eu acho que é o caminho é esse e a gente e falando assim ó gente é isso agora isso aqui faz isso por exemplo depois que os meninos tiraram dúvida eu vou falar rapidinho de cinco coisas dentro do que você falou aí ok mas deixa eu mostrar daí primeiro é cada passagem dessa aqui é algumas folhas de dedução né gente então assim no talk não dá pra fazer a dedução mas eu vou mostrar o gráfico a equação final então vocês tem em mente que cada ramo daquela curva o que é dentro da equação são os termos e depois o desenvolvimento é pessoal né cada um que tem que pegar e estudar só pra finalizar por enquanto eu falaria duas coisas primeira coisa armazenador de energia tem a ver com eletroquímica então não tem jeito de trabalhar com ah eu sou o cara da engenharia não tem jeito não tem de fugir você vai trabalhar com armazenador de energia o que vai mudar é o nível que você vai ter que querer aprender ou que vai ter que aprender mas não tem jeito de fugir de eletroquímica seria como um gênero eletricista que não sabe o que é polipositivo e negativo que não sabe o que é capacitor indutor resistor varistor é a mesma coisa então a linguagem muda então o que acontece é o que eu sempre falo pra eles Renato eletroquímica é a terra de ninguém e de todo mundo ao mesmo tempo o que acontece tem muita gente trabalhando no time com formações diferentes e não existe uma linguagem pra cada um de vocês a linguagem é única o que o Renato pode fazer é dar uma maciada no assunto que é pesado entregar mastigado o gráfico e a equação já é dar uma mastigada de acordo com a necessidade que tem duas dificuldades grandes que é aprender o básico que o Renato falou aí que tá no livro do Bard que é pra experimentos idealizados experimentos usando gota de mercúrio coisa do tipo e aí trazer essa realidade pros armazenadores que trabalham com eletroco complicado e falar ó essa equação desviou por causa disso essa equação não se aplica por causa disso o modelo seria melhor esse mas o background é o mesmo entendeu? exatamente as equações do Bard é o PVNRT da eletroquímica ou seja é a equação fundamental onde daí você constrói os desvios busca outras melhores mas não tem jeito de fugir delas né? não não tem jeito essa 150 primeira página do Bard que é a revisão geral de eletroquímica que não é métodos né? é a revisão geral é o que eu falo com os alunos aqui isso aí aluno tem que saber de qualquer jeito não tem jeito né? inclusive independente da área dentro da eletroquímica que trabalha leva tempo não aprende um dia com o outro é coisinha de dedicar e lendo agora eu vou deixar a moçada perguntar aí depois eu entro aqui pra perguntar alguma coisinha ó vocês vêem nós fomos aqui na página do Bard até a página 30 mais ou menos 30 páginas apenas e teve isso tudo de conceito e outra coisa eu falei que ia parar mas só e pra quem acha que o Bard não tem didática ele tem sim tá? é porque é muito conceito novo ao mesmo tempo no livro dele se você quer ver um livro que não pega didática tem uns 10 aqui que eu faço pra vocês que não vai fazer nada vamos lá outra coisa que eu acho que o Leonardo o Hudson o Gustavo já falou pra vocês a eletroquímica é a interseção entre todos nós aqui independente da área que cada um trabalhe e não adianta isso eu falo com meus alunos eu falo na sala de aula não adianta não se aprende eletroquímica no artigo ah mas é um artigo de revisão esse professor é super fodástico aqui o índice H dele é mil não você não vai aprender eletroquímica lá tá só o dia que você quebrar esse paradigma e vencer a preguiça de pegar um livro você vai crescer como pesquisador então conteúdo conceito eu tô falando de eletroquímica cálculo impedância qualquer coisa conceito só se aprende no livro então nosso papel é e quando tem uma formação multidisciplinar igual a todos nós aqui a gente tenta quebrar isso igual eu fiz aqui ó gráfico e equação gráfico e equação o que que é o termo esse termo colorido azul esse ramo azul esse verde esse verde um pouco mais assim e outra coisa Renato os caras do materiais eles tem estragado muito a eletroquímica eles como eles tem um índice H alto eles publicam os livros chifrinha aí que pega na moda os caras tão lendo muito mais esses livros que os livros clássicos que não tem erro e a moçada aprende coisa muito errada viu é eu nem vou falar mais aqueles livros de materiais eu odeio quer dizer eu li todos aqueles eletroquímicos de materiais né é horrível é cheio de erro gente eu vou que eu dou aula agora de cinética abraço sexta que vem o Léo depois na outra sexta ou eu finalizo isso aqui ou eu dou mais um pedacinho aí eu entro um pouquinho de impedância estão em ótima companhia abração Léo parabéns Renato gostei muito viu valeu tchau tchau bom então gente o que o professor Renato falou eu enfatizaria duas por exemplo eu vou enfatizar algumas coisinhas que eu anotei aqui que eu sei que é a realidade nu e crua de vocês né tá tudo você tá escutando aí não ele saiu já ah tá presta atenção como é diferente do que a gente tá acostumado e se você for tentar fazer a similaridade com o conceito de eletrostática eletrodinâmica você já parou pra pensar que na lei de Faraday não tem potencial elétrico é uma equação que não tem tem corrente mas tem potencial elétrico a velocidade da reação eletroquímica que é a equação que rege a velocidade toda a bateria não capacita a bateria ela é a corrente dividida pelo número de elétrons a constante de Faraday e a área do eletrodo ela não tem potencial uma pessoa que tá aqui tenta fazer analogia com o conceito de eletrostática eletrodinâmica ele vai ficar louco porque o que você aprende que a relação corrente potencial tem resistência entendeu então essa é a equação fundamental sem entrar em mecanismo de nada então é com a lei de Faraday eu até anotei aqui isso aqui fiz de cabeça agora não existe potencial isso causa confusão pro aluno aí você vai pro outro extremo a equação de Nernes que é da termodinâmica que é pra bateria também ela não tem corrente também dá um nó na cabeça do aluno às vezes entendeu então a equação de Nernes não tem corrente por quê? porque a origem dela é a termodinâmica entendeu e não pode ter corrente mesmo porque como o Renato adiantou eu falando com uma linguagem um pouco diferente se você aparecer corrente corrente é cúlumbo por segundo você vai ter o evento do segundo do tempo aí e na termodinâmica não existe tempo na termodinâmica clássica só na termodinâmica de processos reversíveis que é outra coisa que existe entendeu então é duas coisas que já causam estranheza pra quem tá começando na eletroquímica tá você pega a equação que só tem potencial não tem corrente e uma que tem corrente não tem potencial ok outra questão nós estamos indo pra um caminho agora que eu falei com o Rafael que é o seguinte nós vamos ter que fazer simulações e fittings né mas a palavra mais correta é fitting de várias equações simples que dá pra implementar no Origin então todos os alunos do grupo que trabalhar com capacitor e bateria vai ter que aprender usar esse recurso básico eu sei que a maioria sabe mas estão naqueles que não sabem eu passei um tutorialzinho uma época atrás e pedi para o Rafael distribuir como é que coloca a função lá pra fazer a simulação de função básica isso evita ficar usando o MATLAB ficar usando o solver do Excel à toa que é muito mais fácil fazendo o Origin até porque o Origin gera gráfico bonito os gráficos do Excel pelo menos eu acho feio e tem revista que nem aceita muitas revistas nem aceitam o gráfico do Excel então essa seria uma questão disseminar no grupo para você ter um modelo básico bateria você vai ter que ir lá você quer simular a carga ou descarga a carga ou a descarga da bateria tem as equações tem as equações complicadas que não dá pra pôlar mas tem umas que dá alguns modelos você simula você tira as características principais que é a elevação da curva a declividade dela a parte ômica a parte cinética depois eu vou passar isso a contento pro pessoal da bateria outra questão que causa estranho eu tô falando isso tudo aqui que eu sei que tá gravado pra depois os alunos curiosos marcar o tempo e voltar onde eu tô falando aqui outra coisa que causa estranheza pro aluno quando ele vai entrar na eletroquímica até pra gente mais madura na eletroquímica é o conceito de reversibilidade porque na eletroquímica existe dois tipos de reversibilidade a reversibilidade termodinâmica que implica no uso da equação de Nernst só sistemas reversíveis obedece a equação de Nernst ah professor eu tenho um processo redoxo nem todos os processos redoxo obedecem a equação de Nernst reversibilidade vai significar que a transferência eletrônica lá na hora que eu gravar minhas aulas vocês vão entender isso tem que ser rápida demais então ela obedece a equação de Nernst e é justamente por isso que nela não aparece velocidade porque ela só trabalha com os estados finais inicial do sistema que é como a termodinâmica trabalha na termodinâmica o tempo que você gasta pra sair do estado inicial no final não importa o que importa é o estado final inicial e se você tá com a equação de red dando oxo-oxo no red o estado final vai redoxo-oxo-oxo-oxo-red simples assim e a reversibilidade cinética que não tem nada a ver com Nernst que tem a ver com a relação entre o transporte de massa e a transferência eletrônica uma reação que a resistência de transporte de massa é muito maior que a resistência de transferência eletrônica que a resistência de transferência de carga essa reação ela vai ter o controle exclusivo para o transporte de massa essa equação às vezes chama ela de reversível tá depois eu vou explicar na aula direitinha porque ela dá um perfil de uma curva sigmoidal que parece Nernst mas não é um pseudo caso de Nernst então tem esses dois quando você for falar ah meu sistema é reversível cuidado se você está estudando bateria se você está falando de reversibilidade termodinâmica ou de reversibilidade cinética reversibilidade cinética também significa o seguinte se na descarga o seu produto foi de oxo para red não importa qual reação da bateria que é que na volta você pegou todo o red e virou oxo o sistema é reversível significa que reverte você pega todo o produto por que as baterias de baterias primárias não são reversíveis nesse sentido cinético presta atenção as baterias primárias algumas você pode até falar que ela é reversível termodinamicamente porque ela pode seguir a lei de Nernst durante a descarga mas ela não é cinética porque você não consegue reverter a volta pega uma bateria de Le Clanchet e tenta carregar ela para você ela explode você não consegue ela fica com potencial ali que ela vai aquecer vai queimar vai acontecer alguma coisa tá então presta essa reversibilidade dessas três coisas termodinâmica cinética e se você consegue pegar os produtos e convertê-los em reagente de novo tá ok tem a ver com ou seja esse último conceito que eu falei de reversibilidade tem a ver com eficiência de corrente eficiência oculômbica carga e descarga com eficiência próxima de um e por aí vai e a gente vai falar depois também a questão de como é que interpreta os dados de voltametria cíclica né a gente vai ver que em bateria a coisa bem mais a coisa pode ser bem complicada né então a gente vai ver o método eu vou falar do método nas minhas aulas de Matsuda Iabe que é para barredura linear o método de Delahaye que é para sistemas irreversíveis e o método de Nicholson Schenk para sistema quase reversível tá como é que a gente trata os dados da bateria tá eu vou falar também da equação de uma equação que é muito ela é muito útil e pouco utilizada até troquei ideia com o Eric uma época atrás é a equação de uma equação antiga proposta pelo cara que inventou o potenciostato inclusive que ele era um teórico também né que é o Hicklin chama a equação de Alan Hicklin certo é outra coisa que a gente vai falar nas aulas que eu vou a gente vai arredondando durante um tempo aí junto com o Renato nas minhas aulas é a seguinte a questão de como prender um capacitor capacitor bem comportado não tem transporte de massa não tem jeito de ter porque não tem reação faradaica ali para atrelar ela no transporte de massa então aquele ângulo de 45 graus a gente associa a porosidade na bateria o que acontece na bateria os materiais são porosos e você tem transporte de massa então como você vai saber que aquele ângulo ali de 45 graus ele vai ser devido a porosidade ou devido ao transporte de massa a gente vai ver que tem a ver com a frequência que ele vai ocorrer tá sistema poroso por definição o ângulo de 45 graus a retinha seja curta ou longa tem que estar nas altas frequências tá em bateria ele tem que estar nas baixas frequências então por exemplo se você vê uma bateria assim ó tem um ângulo de 45 graus aí tem um semicírculo e depois tem outro ângulo de 45 graus se isso ocorrer o primeiro ângulo que é nas altas frequências é devido a porosidade aí tem um semicírculo que é a transferência de carga e o outro 45 graus é o transporte de massa mas na maioria dos casos você não vê você só vê um semicírculo primeiro que é transferência de carga um ou mais um ou dois na maioria dos casos seguido por quase 45 o transporte de massa e depois explode a reta pra cima se o sistema for bloqueado ou pra baixo se for desbloqueado aí a gente vai falar também das conceitas das funções finite space o arbo que é pra sistema bloqueado e finite length o arbo que é pra sistema não bloqueado o que que é isso? é quando a espécie caminha pra dentro do pó e chega no final se ela chegar no final e ainda tiver um gradinho de concentração pra ter a transferência eletrônica o sistema é desbloqueado se ela chegar no final a onda oxidou durante o percurso que todo o material e só sobrou eletrônico só vai sobrar da camada elétrica pra carregar aí ela é bloqueada então é por isso que tem uma uma capacitância atrelada a esses elementos finite space space o arbo finite length length o arbo aí eu entro numa questão o outro da notícia boa que a gente vai vai liberar vai ter o a licença dos evils embora os meninos já tenham ele craqueado né porque sem o zvil fica difícil de ver simulação de bateria por quê? porque a maioria dos programas que tem o finite space o arbo e o finite length o arbo eles não permitem que você ajuste o expoente ou seja do mesmo jeito que um capacitor a gente tem o elemento de fase constante que bota o expoente lá porque ele não consegue ter um ângulo de 90 graus certinho a gente na prática dificilmente você vai ter um ângulo de 45 graus pra difusão seja tanto no finite space o arbo ou no finite length o arbo costuma dar 43 42 entendeu? aí o que que acontece você não simula é o que chama de simulação dura você não consegue ele não contempla a desidealidade então são poucos softwares que tipo o zvil que você tem lá o expoente que você coloca lá pra ajustar e ele deixa flutuar pra você conseguir uma simulação porque lembra essas equações essas deduções matemáticas são pro sistema idealizado na prática você tem que ter um grau de liberdade a mais pra simular é igual você tentar simular um super capacitor usando capacitor mesmo e um resistor você não consegue você tem que pôr o elemento de fase constante então esse é outro recado que a gente vai aprofundar depois e a questão que é muito importante da GIS e da PIS na impedância eu vou explicar pra vocês depois que aquela conversa que a PIS varia o estado da carga o SOC state of charge isso é conversa fiada porque se a onda 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 lá no cada bateria bem baixinha não tem tempo pra não tem condição pra alterar isso não tá isso é um pessoal que eu tô falando isso errado tá ok e aí tem uma questão muito importante da linearidade que a linearidade na impedância pra você falar que o sistema é linear ou não ela é definida em termos do potencial então um sistema normal com potencial tem que ser de pico a pico a onda oscilante ela tem que ser menor ou igual a 10 milivolts pra ser linear isso vem da equação de Butler-Valm porque você não consegue isolar na equação de Butler-Valm o potencial em função da corrente porque o alfa que os ramos da função hiperbólica os ramos exponenciais que constituem a expressão hiperbólica eles não são simétricos a menos que você imponha uma condição altamente idealizada que você não vê na prática que é o alfa igual a zero aí o argumento das funções fica igual você consegue isolar tá mas como não consegue fazer isso na maioria da prática o que se define então é o 10 milivolts na equação de Butler-Valm aí você pode fazer um caso limite dela que é o das baixas amplitudes que a gente fala que é baixo campo e jogar lá aí você consegue determinar por exemplo eu estou fazendo a revisão do artigo Eric eu calculei aqui no caso da bateria se usar o G e S pra manter uma linearidade você tem que ter uma corrente que seja 0,304 o valor da corrente de troca o que é isso você tem que medir o semicírculo da transferência de carga na bateria calcular a corrente de troca que é o diâmetro do semicírculo desse diâmetro você calcula a corrente de troca e substitui lá se der um valor maior que 0 304 o valor de 0 você está fora da linearidade o seu dado de impedância foi pro ralo serve pra nada ok então se você quiser trabalhar em termos de resistência de carga da desequação aqui é o seguinte pra você ter linearidade na G e S você tem que ter um produto RTC que é resistência de trocação de carga vezes a amplitude da onda se anuidar o decorrente esse produto RTC versus a amplitude da onda tem que ser tem que ser menor ou igual que 10 milivolts entendeu? senão você não está no limite da linearidade então é muito é muito mais difícil ou seja você tem que que você precisa de uma informação extra no caso da G e S pra você saber se o sistema é linear ou não então você tem que ficar chutando valor de mili 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 frações de mili miliampere até microampere depois sobrepor os grafos de impedância ver se eles estão sobrepostos pra falar se ele é linear ou não você pegar o diâmetro e voltar na origem quer saber se vai dar 10 milivolts ou menor que isso se o seu sistema for instável se você demorar variar demais alguma coisa você não vai conseguir suprimir isso então eu consigo primeiro fazer a P e S só o G e S no último caso tá? ok? tá vendo que o Manuel levantou a mão aí fala Manuel professor boa tarde boa tarde aí o que o senhor acaba de falar e estou tentando entender porque sempre desde antes que o senhor falara isso aí na aula passada sempre foi acho que uma questão que estava no grupo porque por estándar você sabe que você coloca 10 ou menos milivoltos para a impedância potência estática certo? certo mas para quando você faz a galvanostática eu não sabia na literatura também eu não achei não sei se outros colegas acharam mas então o que o senhor está dizendo é que para poder ter essa informação de qual é a amplitude da corrente que você tem que colocar você teria primeiro que ter como referência a impedância potenció estática e esse jeito comparar isso isso aí você precisa ter um experimento guia porque se você quiser até anotar eu deduzi a equação substituir os valores é o seguinte a equação depois que substitui fica simples ela é assim a amplitude da onda senoidal o delta o delta o delta o delta ele é igual a 0,304 vezes i0 que é a corrente de troca essa amplitude tem que ser menor e igual a esse valor entendeu então se a sua corrente de troca experimental deu maior que isso ixi você está causando uma amplitude errada entendeu beleza você pode em termos de transferência de carga que é o próprio diâmetro semicírculo você pode anotar aí põe assim 10 milivolts tem que ser menor ou igual desculpa o que vai vir na frente põe assim 10 milivolts igual a RTC vezes a amplitude da senoide de corrente esse produto RTC vezes a amplitude da senoide de corrente ele tem que ser menor ou igual a 10 milivolts isso aí é quase como aplicar lei de Ohm oi? quase como uma lei de Ohm isso é o lugar da lei de Ohm não sei se vocês vão enxergar está vendo aqui? estou aqui em 10 milivolts a equação de Butler vira essa retinha aqui essas retas aqui lei de Ohm certo? isso então isso é verdade para qualquer valor na equação de Butler só que você pode ter dentro desse range aqui qualquer uma dessas retas em vermelho aqui você pode mudar a inclinação dela você concorda comigo? isso para cada inclinação dessa você tem uma corrente diferente porque você tem uma resistência de carga diferente então eu deduzo em equação teórica que mostra o seguinte qual que é o critério meu que eu posso ter? depois eu passo para você bem simples você tem que ter um critério onde é 0,304 o valor de 0 saiu disso aí você está na não linearidade você está nessa região aqui 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 é Butler-Walmer geral essa curva azul está vendo? a parte linear é só essa daqui em azul se você sair dessa região aqui seja aplicando potencial maior que 10 milivolts ou corrente grande que corresponda a isso ou você está nessa região achurada aqui da não linearidade aí o equipamento vai ali em pedança toda errada viu? porque essa é a regra de ouro da impedança essa é a regra de ouro da impedança você saiu dessa região aqui você está fazendo coisa errada eu estou até colocando no artigo eu estou corrigindo no artigo no artigo do aluno de vocês aí o seu colega o Eric eu estou colocando uma frase bem grande para você disseminar ela no grupo pode-se usar a GIS desde que siga os seguintes critérios aí você bota uma frase porque o revisor vai ver que você não está fazendo besteira que você checou algumas coisas antes entendeu? entendi obrigado professor de nada professor eu tenho dúvida aqui se hoje eu esse zero é da crona crona curta que você pega o valor máximo da corrente não esse zero é da própria impedância o i zero o i zero é assim na teoria de Butler-Wallmer você tem o semicírculo certo? estou falando no domínio da frequência equação de Butler-Wallmer para a corrente descer como é que ela se translada na impedância a inclinação da reta na equação de Butler-Wallmer na equação de Butler-Wallmer é corrente versus potencial certo? aí na região de 10 milivolts ela é uma reta verdadeira tipo um homem só nessa região passou de 10 milivolts já não é mais o desvio começa a ficar abruptamente gigante você tem noção em 20 milivolts já dá um erro de 50% é coisa muito sensível mesmo saiu de 10 milivolts essa coisa descamba nesse domínio de 10 milivolts de potencial se você fizer um experimento de impedância correspondente você vai ter uma senoide de corrente concorda? sim e aí você vai ter o semicírculo o semicírculo da transferência de carga o diâmetro dele é a resistência que corresponde lá em Butler-Wallmer a inclinação dessa reta de 10 milivolts ou trabalhar com a corrente de troca que tem a ver com essa corrente com essa inclinação aqui isso aí deixa eu até escrever aqui que eu acho útil isso espera que é simples já que hoje é um dia de tirar dúvida deixa eu escrever com letras grandes aqui que fica melhor pra vocês entenderem bem simples quer ver? é assim ó só um pouquinho simples assim ó tá enxergando direitinho? sim tá dando pra ver olha aqui ó a amplitude da senoide que eu chamei de delta U oscilante aí que tem que ser de 10 milivolts pela equação de Butler-Wallmer pra dar certo esse experimento de impedância ela relaciona com o output que é a saída da corrente com esse delta aí aqui com esse coeficiente angular aqui ó RT T ou seja 8,314 vezes a temperatura 298 dividido pela constante de Faraday o F que é 96.485 e dividido pela corrente de troca que é a corrente no sobreponencial zero certo? esse termo entre parênteses todo aqui é chamado de RTC ele que é resistência de carga que na impedância se traduz como sendo o diâmetro do semicírculo tá? quais são as inclinações de reta possível aceitável pra você ter a garantir que você vai ter um delta U de 10 milivolts e não vai fugir da linearidade da impedância esse produto aqui ó você tem que ter o produto RTC vezes a amplitude que você está usando na GES que vai dar uma coisa igual ou menor que 10 milivolts entendeu? entendi aí você vai concluir que se esse RTC for grande a sua corrente aqui vai ter que ser o que? pequena entendeu? pra dar esse valor aqui ó então essa aqui é a lógica essa aqui é a equação isso aqui é o que chama de, com os livros enrolados que chama de função de Butler-Valmer linearizada é quando se obtém a lei de Ohm dela só que não é um resistor simples né? o que a gente chama de resistor na impedância é o RT dividido ou seja a constante dos gases vezes a temperatura absoluta dividido pela corrente de troca vezes a constante de Faraday entenderam a jogada? então se eu tenho infinitas retas com num intervalo de 10 milivolts devido ter infinitas inclinações mas você tem que ver qual inclinação dessa que o produto corrente que se aplicou pra dar aquela inclinação e a tangente vai dar a restrição de Butler-Valmer que é 10 milivolts eu já vi isso muito errado em artigo viu? que na maioria das vezes cai na escala de microampere e o pessoal às vezes aplica 1 miliampere e aí dá tudo errado você tá 10 vezes acima do que ou 100 vezes acima do que é aceitável entendeu? outra dúvida supondo que o state of charge seja de 80% seja 2 volts aí eu vou lá e faço uma impedância aplicando a corrente se eu monitorar por exemplo a tensão e souber que não tá por exemplo fazendo a sobreposição dos 2 volts com a tensão de mais de 10 milivolts eu poderia dizer que esse experimento é válido ou não faz sentido? porque aí por exemplo eu poderia monitorar a tensão durante o experimento pra saber se ela tá saindo da zona de linearidade o problema é o que eu não entendi de sua pergunta eu vou te responder com um desenho que eu gosto de desenhar você vai ver como uma coisa é sutil vou fazer uma curva de carga e descarga aqui por causa do tempo quer ver? ó vamos supor que você tem essa curva de uma curva de bateria clássica certo? certo ok? cada ponto desse é o state of charge você concorda? concordo concordo, né? e o que que acontece? o que que dita o state of charge do ponto de vista termodinâmica? é a equação de NERD se você assumir que a reação é simples você aplica NERD para cada ponto desse correto? só que você tem a equação de NERD já tem um termo lá que é a linha das atividades das espécies oxidadas reduzidas e oxidadas se você tiver um mol de uma coisa com um mol de uma coisa a linha disso vai dar zero se você tiver 0,01 mol com 0,01 mol também vai dar zero então é complicado você calcular isso você fazer isso o que o o certo você calcular o state of charge é com base na lei de Faraday e a lei de Faraday é o que? a integração do gráfico corrente versus tempo porque você tem carga entendeu? a jogada é aquela equação que eu falei de Faraday que ela fala que o tanto de mol consumido ele tem a ver com a corrente que passa então o certo é você quer esterar você começou com 100% de SOC você aplica sei lá 1 miliampere durante 5 minutos aí você calcula a carga que passou certo? se você não estourou o eletrólito aplicando um valor errado de tensão corrente aquele valor ali se mexeu no seu SOC no valor tanto como é que você sabe o valor inicial do SOC? vamos supor que você tem uma bateria que você não sabe o valor inicial do SOC vamos fazer uma brincadeira agora você montou a bateria João e você estava com preguiça de pesar as massas certo? ok? sim você vai fazer o seguinte mas você sabe que por exemplo que é de lítio você sabe que o potencial máximo dela sei lá é 4.7 4.4 volts para não estourar o eletróleo ok? o que você vai fazer? você vai pegar sua bateria e você vai descarregar primeiro ela todinha vai descarregar ela até a força eletromotriz dela dar zero certo? devagarzinho para não aquecer não fazer nada não formar não provocar estresse nem nada essa bateria aí depois feito isso você espera por exemplo uma ou duas horas para equilibrar as coisas ali para os materiais que tiver que difundir para algum lugar difundir e aí você começa a carregar ela galvando-oestaticamente ou potencial-oestaticamente potencial-oestaticamente de preferência até que você tenha ou uma corrente que não mais varia né? se você carrega potencial-oestático a corrente máxima no início vai diminuindo certo? a hora que aquela corrente diminuir cai quase cai para zero praticamente você integra aquele gráfico você sabe qual é a state de charge 100% dela aí você sabe eu tenho tantos coulub na minha bateria no tempo que ela estiver carregada como eu pesei uma massa de tanto quer dizer esse material tem uma atividade de tantos coulub por grama eu sei quantas gramas de material eletroativo eu tenho lá você entendeu como é que você faz? todo isso tem que fazer com base em saber no tanto de coulub que foi consumido porque você não vai conseguir a partir da equação de NERS ponto a ponto você calcular o valor agora o que eu já expliquei o pessoal às vezes não entendeu é que na PE o pessoal pensa o seguinte no caso disso que eu falei essa aqui eu pus uma variação abrupta abrupta não acentuada mas você podia ter uma bateria tipo de lítio que é quase que constante assim se você descarregar uma bateria de lítio em corrente baixa você vai ter um patamar bateria de chumboás também aí você fala mas não posso aplicar NERS aqui não não posso aplicar o potencial diferente não posso aplicar o potencial vai mudar nada não aí você tem que pensar o seguinte em termos de NERS o que um patamar está te falando aqui que você tem infinitos estados aqui de SOC que tem a mesma atividade das espécies erotroquímicas então se você aplicar o potencial aqui ele vai refletir o SOC do momento ali então você fez você estava aqui a bateria no tempo zero aqui aí você descarregou ela parou aqui em 2,4 volts você mede em pedaço do potencial aqui 2,4 volts aí você foi descarregou o SOC mais corrente para mexer no SOC parou aqui parou em 2,4 volts faz de novo porque é o seguinte é 2,4 volts mas as espécies que estão lá em equilíbrio para desse potencial já estão em estados diferentes de atividade então a impedância se você variou bastante ela vai mudar não é porque o potencial está fixo aqui tem gente que achava o potencial não mudou nada e a impedância não vai mudar não tem nada disso se fosse assim o capacitor o impedância não mudava o capacitor não tem nem corrente de patamar a gente sempre no médio no capacitor em vários casos a gente no médio não é descarregado no diferença de potencial zero e o capacitor às vezes tem um semicírculo com a reta só uma reta ou um semicírculo com a reta então se fosse assim daria sempre a mesma coisa isso é errado a pessoa está entendendo errado as coisas tá ok o estado da carga mudou o potencial não mudou porque a espécie eletroativa está cancelando na equação de inércia mas aquele potencial que se auxilia para cima e para baixo torna o potencial do equilíbrio ele está lá influenciando as espécies nas altas frequências você está enxergando as transferências de carga e nas baixas frequências você está vendo como é que a espécie que está oxidando e reduzindo está migrando dentro do material do mesmo jeito em vários estados da carga diferente e isso não vai dar igual então é normal em bateria você ter para o mesmo patamar você pegar em vários estados da carga e em pedanço evoluindo o semicírculo aumentando ou diminuindo o árvore crescendo ou diminuindo entendeu o pessoal confunde isso tudo o pessoal acha que você tem que mexer os AGIES porque é com ela que você mexe na coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra a impedância trabalha com a matriz de covariança uma identidade ou seja você tem uma amplitude de potencial que correlaciona com a amplitude de corrente você pode aplicar potencial ela é corrente ou você pode aplicar corrente ela é potencial a razão entre as duas é a função de transferência então é uma matriz unívoca não tem essa história você só está mudando um estímulo para medir o outro tanto faz na impedância isso então você escolhe de acordo com a precisão agora agora que eu vou chegar na questão qual que é a vantagem de você às vezes usar AGIES é quando a sua queda ômica no material é muito grande e aí você aplica um acenoide de 10 milivolts aqui e ela não chega no outro eletrodo igual eu falei na minha aula aqui a dia ela chega amortecida com 2, 3 milivolts aí você também dá não linearidade agora corrente é corrente corrente não tem problema de queda ômica então você aplica lá você tem certeza que 10 microampere está na linearidade você tem certeza o equipamento não mede errado porque corrente não mede errado se você aplicar 10 microampere essa acenoide vai ter 10 microampere do contra o eletrodo até no eletrodo de trabalho sem ter perda nenhuma entenderam a jogada essa que é a vantagem de usar AGIES essa que é a grande vantagem os outros confundem as bolas não tem nada a ver com mexer em soque não mexer em soque não tem nada a ver com isso tá pelo amor de Deus inclusive vou te dar a prova a coisa cabal se você mexesse no soque com acenoide a impedância não daria linearidade porque a onda ela tem que ser simétrica na impedância tem que ser uma acenoide perfeita para ele conseguir fazer a transformática de furrinha rápida se você mexesse no soque de forma reversível significaria o seguinte você iria oxidar uma coisa que na acenoide de volta de redução você não conseguiria reduzir a onda ficaria simétrica ficaria uma onda alta na ida e baixa na volta ela não teria a mesma amplitude na ida e na volta isso dá não linearidade da impedância simples assim e o povo interpreta isso tudo errado já vi tanto artigo o pessoal interpretando isso errado ok você não teria um acenoide você não teria um acenoide você não teria um acenoide estável se o sistema fosse reversível ou seja se a impedância está funcionando está dando crômer's crone é porque tudo que se oxida na ida você reduz na volta não me importa se você está aplicando uma amplitude de acenoide de voltagem ou de corrente ficou claro isso? ficou entendeu? senão o sistema não dá linearidade isso é um grande vício que tem na literatura você pode mandar a foto dessa folha que o senhor fez? manda 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 sim na minha aula também eu vou falar disso o dia que eu for dar aula de impedância que eu vou gravar no mês que vem eu vou falar disso tudo quando que usa PS, GIS linearidade, harmônico quando não tem harmônico esses troços tudo vou falar dessas coisas tudo entendeu? outra coisa que eu queria falar por hoje deixa eu ver aqui nas minhas anotações é que a gente tem que entender muito bem aquele assunto que eu puxei na aula passada que é a questão do CT scaffold material de suporte tipo carvão ativado ou nanotubo que é condutor mas é eletricamente mas ela é redox do ponto de vista redox ela é inerte conduz de eletricidade mas é inerte do ponto de vista redox e o material que está inserido ali em contato com ele que tem atividade redox mas é que é praticamente isolante que é o caso do pentóxio de nióbio por exemplo você poderia me perguntar que a Dil deu um exemplo da bateria do Eric e agora eu vou dar um exemplo mais gritante a bateria de intercalação que os caras usam porque você tem aquelas propriedades de tunelamento muito rápido no T NB2A5 né no 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 dos espécies do nióbio você poderia pensar mas como é que acontece isso se o nióbio é isolante você pegar o nióbio bulk e for medir então tem que ele é usado nos E-caps como isolante como medir elétrico é que quando você tem uma camada fina nanométrica o que que acontece você consegue forçar a trascença eletrônica nas monocamadas ali entendeu e aí o que que acontece você tem a atividade paradaica nas monocamadas por exemplo do nióbio que está encostado que está entrando o lítio dele e que está encostado no grafite de forma que o grafite absorva o elétron ou devolva entendeu mas se você fizer um material bulking de micrômetro para cima não vai dar sinal nenhum porque senão você está trabalhando com um material que ele é bulking e ele é isolante isso acontece em vários materiais de bateria por isso que se material de bateria ou você tem que botar fazer aquelas misturas com black beer negro de fuma que vocês chamam de carbon black por causa disso você gerar uma interação íntima entre a coisa que é isolante mas que tem atividade redox de forma se for propícia para ela que eu falei ter esses bypass de corrente próximo dela e a coisa que conduz a eletricidade que seria o coletor de corrente entendeu essa que é a grande questão dessas baterias então tem que entender muito bem isso é que a gente está trocando ideia da pesquisa da Carla por isso que eu falei de ver no microscópio ou usar BT para saber o tamanho médio de partícula do material que tem a resistência alta por exemplo que seria o carbono duro e do material que você está pondo como dispersante de condutividade que seria sei lá o negro o carbon black ou black pure entendeu porque se você coloca um tijolão de material com muita resistividade em contato com grãozinhos não vai dar certo tem que pôr quase do mesmo tamanho para eles ter uma troca de elétron fácil entendeu você ter tipo assim para cada milimol milimicromol de material redox você tem um micromol do material que conduz para absorver aquele elétron ou receber o elétron essa que é a grande questão nas baterias é a condutividade relativa dos materiais que você usa na bateria e é bom e importante saber isso que a maioria das baterias modernas tantas que foram para o mercado ou as que estão sendo desenvolvidas por pesquisador no mundo todo é quase todas baseadas em óxido óxido ou materiais tipo NX essas coisas que não tem condutividade tão alta assim quando você tem uma camada grossa então o segredo é fazer um fine tune ou seja um ajuste fino da mistura do material dispersivo condutor com o material que é redoxativo que é o seu de interesse entendeu jogada entendeu sim entendi entendeu alguma pergunta pessoal estou vendo que tem 12 aqui na sala mais de 12 né eu tenho uma pergunta professor com respeito que o senhor estava falando da impedância com respeito porque não sei já como falei sabemos que o estándar são 10 milivolts certo mais por embaixo também tem um limite porque vai começar ter problema de sinal ruído isso aí vai ter o mesmo problema na 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 impedância galvanostática mais vai ser peor ainda porque ou ou a amplitude da corrente da E menor ou seja que é esse range para para conservar a linearidade mas por acima do problema e sinal ruído na GES vai ser mais reduzido não o que acontece é o seguinte o potenciostato ele mede muito bem corrente de até nanoampere né como se você jogar nas equações teóricas o que é um sistema reversível e o que é um irreversível que cai na ordem em termos de corrente de troca de 10 a de 0,1 ampere por segundo 0,1 ampere por centímetro quadrado até 10 a menos 5 10 a menos 6 ampere por centímetro quadrado se joga trabalhando esse range aí você vai ver que dá valores muito menor muito maior que nano 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 ampere então o potenciostato não vai ter problema com isso não ele consegue gerar uma onda bem baixinha que corresponda aos seus 10 milivolts né e que seja bem uma medida muito boa o problema que você falou é a questão de medir potencial o potenciostato ele tem uma ele mede potencial com menos precisão do que ele mede corrente tá então por isso que a gente tem aquele não pode ser maior que 10 milivolts mas também não é menor não é bom que seja menor que 5 também não tá porque senão você vai lá lá você vai ter uma dificuldade vai ter um erro inerente cada vez mais para ler essa voltagem então eu ficaria sempre numa amplitude entre 10 milivolts e 5 milivolts tá porque não é bom baixar a amplitude mais não porque você vai ter erros também além do amortecimento da onda com a distância igual eu falei né entendi professor obrigado tem mais ninguém querendo perguntar não também tem tem o Bruno aqui tem o João Pedro o Eric eu posso ficar aqui até mais 10 minutinhos até as 5 horas sim ninguém mais tem perguntas eu tinha outra pergunta com respeito ao que o senhor falou na aula passada das medidas de 3 eletrodos sim porque o professor Renato ele falou hoje sobre a distância o comprimento entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência ele vai afetar como tal as medidas né se eu tenho um comprimento de um centímetro de resposta que eu tenho do meu eletrodo de trabalho não vai ser a mesma que se eu tenho um comprimento de um milímetro entre eles mas como nós podemos saber qual é o comprimento ideal para trabalhar entre um eletrodo de trabalho e um eletrodo de referência e outra coisa é a relação entre o eletrodo de trabalho e o contra eletrodo porque o que eu tenho leído o contra eletrodo precisa ter uma área maior do que o eletrodo de trabalho por conta da densidade de corrente mas o que falamos na aula passada o senhor falou que para fazer esses testes era ter uma célula simétrica nela a área dos dois eletrodos ia ser a mesma isso aí não ia gerar um problema não deixa eu te explicar não vai não porque é o seguinte tem um vício antigo da eletroquímica que é os primeiros os estudos fundamentais de eletroquímica foram de impedância até a década de 60 eram feitos com dois eletrodos tá dois eletrodos aí o que que acontecia vou fazer um desenho rápido aqui o esquema era assim ó o esquema era assim ó só usava dois eletrodos o eletrodo pequeno era sempre o eletrodo de trabalho e o eletrodo grandão era o contra eletrodo e o eletrodo de referência era um poção de mercúrio enfiado na solução de de NACL para ter o eletrodo de calor embalano saturado presta atenção no detalhe se você tem em série esses dois sistemas aqui a somatória das capacitâncias é o recíproco o inverso então a capacitância desse aqui não domina que domina do pequeno certo concorda concordo então eles conseguiam garantir fazendo que essa área era 100 vezes maior que essa que você estava medindo com menos de 1% de erro a capacitância referente a esse eletrodo aqui e outra coisa como as resistências em séries que se somam e a resistência de carga ela é normalizada pela área do eletrodo do ponto de vista prático essa resistência aqui dividida por 100 e essa aqui dividida por 1 cm² essa resistência aqui era pequena demais perto desse então a resistência que dominava era desse aqui então fazendo eletrodo pequeno eles tinham vantagem de medir tudo em relação a ele porque a capacitância efetiva do experimento era a desse aqui e a resistência efetiva de transição de carga era a desse aqui e a resistência ômica não compensada essa era a distância era essa distância aqui ok o que eles faziam para minimizar isso eles colocavam um tubo de vidro que se chamava de capilar de lugging quem faria isso aqui quer ver aí você tinha isso aqui um tubo de vidro porque o que acontece com o vidro o campo elétrico é bloqueado aí o sensor de potencial elétrico é só essa distância daqui e aqui e aí é demonstrado eletroquímico que para soluções normais até 2 milímetros você não tem erro 2 milímetros se você trabalha na concentração de 0,1 molar para cima de qualquer sal ácido ou base qualquer coisa que conduz eletricidade bem essa distância aqui até 2 milímetros é muito aceitável não dá não dá erro praticamente na leitura do potencial a menos que você está trabalhando em uma corrente de mais de 100 miliamperes por centímetro quadrado aí você tem que fazer correções para queda ômica se você tiver de 10 miliamperes por centímetro quadrado para baixo não precisa fazer nem correção agora mais de 100 miliamperes é bom fazer correção para queda ômica agora o que acontece que eu falei na aula passada é outra história presta atenção para ver como é diferente eu dei um exemplo de células simétricas se você tem uma célula simétrica por exemplo deixa eu fazer aqui você tem isso aqui uma célula por exemplo carbono 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 para ficar bem simples o raciocínio certo? você pôs um miligrama de carbono aqui e você pôs um miligrama de carbono aqui mas você quer estudar esse eletrodo aqui ah mas se os dois são iguais você vai estudar a célula é aquela história a capacitância vai ser um quarto e a resistência a transferência de carga em cada eletrodo vai ser o dobro então o que que acontece você tem que garantir que tudo que descarregou aqui carregou aqui ou seja se fluir aqui 10 miliamperes aqui devido a todos esses fichos ativos que estavam aqui ter acumulado uma carga de cátion e ou ânion que do outro lado aqui ele consegue receber os 10 miliamperes ou seja vamos falar em carga por exemplo 100 miliculme daqui saiu daqui vai ter que receber 100 miliculme daqui tranquilo de acontecer isso agora se você errar na massa aqui a hora que você mandar ele fazer isso e aqui tiver menos massa esse potencial do eletrodo aumenta sozinho e aí o que que acontece ele vai tentar jogar esse miliculme aqui para dar a corrente respectiva oxidando o eletrólito aqui ou reduzindo e aí você tem um problema de destruição do eletrólito ok é o que costuma acontecer em algumas baterias de lítio que forma a tal da camada C porque quando você monta a bateria no estado zero dela ela tem tanta carga que ela destrói um pouco do eletrólito aí forma a camada C que é porosa e a partir daquele instante ali você consegue ter uma ciclagem estável porque ele meio que equilibra que ele bloqueia o excesso de sítio ativo que estava causando excesso de carga isso é muito pouco explicado na literatura mas é isso que acontece a camada C é isso ela mata um pouco do sítio eletroativo que estava em excesso na bateria que estava dando uma diferença de potencial tão grande que estava estourando o eletrólito então a camada C era complexa por causa disso ela é feita do punhado de subproduto de oxidação do eletrólito e destruição um pouquinho do material do eletrólito para impedir que tenha excesso de material aqui então você não pode você tem que trabalhar com sistemas que o tanto de coulomb que sai daqui ele caiba de cá e vice-versa senão você vai destruir um dos você vai destruir sempre o eletrodo que tiver a menor capacidade entendeu isso? entendi aí se você monta assimétrico ou simétrico por exemplo rutênio, rutênio nióbio, nióbio intercalão, lítio simétrico não vai ter esse problema agora se você montou assimétrico aí você tem que usar uma restrição eu só posso aplicar uma carga até o valor tal que respeite o eletrodo que está mais pobre em massa porque senão eu vou provocar uma extensão de voltagem nele que ele vai degradar o eletrólito então você pode ter sistema simétrico em vários casos é assimétrico bateria por definição é assimétrica mas você trabalha assim você tem que ter massa equivalente ou você operar o sistema respeitando o que chamam em química de reagente limitante que é o eletrodo que vai ter o menor massa a ser oxidada reduzida porque se você forçar a oxidar ou reduzir mais massa do que ele tem aí vem a famosa reação na frente o sistema vai forçar a destruição da reação que vem depois que é a do próprio degradação do próprio eletrólito entendeu? Entendi obrigado então gente ok? por exemplo em catálise eu vou supor se você quer estudar a reação de oxido essa pergunta sua foi tão boa que eu vou te dar um exemplo aqui eu trabalhei com catálise muitos anos vou fazer um desenho aqui que eu gostei se você pergunta sua tem mais um minutinho para falar aqui vou te dar um exemplo do que eu fazia quer ver? minha cela era assim eu queria estudar a catálise da produção de oxigênio e hidrogênio eram duas células tipo dois backers conectados por um vidro poroso aqui tá certo? aqui tinha meu eletrodo de trabalho que era um óxido metálico condutor do lado dele bem pertinho um eletrodo de referência para medir o potencial com o menor erro possível e no outro comportamento aqui eu tinha o contraeletrodo aqui ó como essa reação minha aqui não era de interesse isso aqui não era bateria o que que acontecia? eu não preocupava com o tamanho desse eletrodo com a massa da espécie tratativa aqui costumava ser platina platinizada o que que acontecia quando eu estava descarregando? de repente começava a ser gás aqui ó então como o eletrodo de rutino tinha uma carga muito grande mas o potenciostato ele é burro porque acontece esse eletrodo aqui ó por isso que o operador tem que saber o que que faz o potenciostato só monitora no sistema 3 eletrodo o que tá acontecendo entre esses dois descarga aqui ó ok? ele fecha o circuito aqui a qualquer custo então se esse eletrodo essa molinha minha de platina tivesse a capacidade de aceitar o tanto de cúlube que o autor de rutino jogava tudo bem ia ser uma carga descarga enquanto esse aqui carregava esse aqui descarregava né? enquanto esse aqui descarregava esse aqui carregava só que não esse eletrodo sempre era ele tinha uma carga aguentava pouca carga então a hora que esse aqui tava descarregando você tava terminando o botomograma por exemplo você via sendo bolhas aqui ó então se você tava oxidando aqui ó perto do oxigênio ele tava aqui produzindo hidrogênio se você tava perto do hidrogênio aqui ele tava produzindo oxigênio aqui ó porque pra nós não era importante agora o que que acontece no caso da bateria na bateria não você produzir gás você explode entendeu? você produzir gás você destrói o eletrodo ou você não quer só saber desse eletrodo na bateria você tem uma de dois eletrodos por definição a gente faz experimentos de três pra estudar a cinética individual desse e a cinética do outro então na bateria aí o tamanho a carga desse eletrodo é importante então do ponto de vista de materiais que são porosos Emmanuel Pison não faz sentido a gente falar em ter uma área tantas vezes maior você tem que falar do equivalente em massa por exemplo aqui ó vamos supor que aqui fosse grafite e aqui fosse óxido de rutênio como eu falei na outra aula quantos miligramas de grafite comporta tantos miligramas de rutênio em termos de carga por exemplo só que se dá um miligramas de rutênio vai gerar por exemplo sei lá cem milicúlumbe então quanto qual que é a massa de grafite que eu vou ter que ter aqui que vai sustentar receber uma carga de cem milicúlumbe na hora que eu carregar e descarregar ela não estourou o solvente ficou claro? ficou sim então é isso pessoal por hoje eu paro por aqui aí na próxima a gente continua tá aí minha ideia agora é gravar minhas aulas no mês de maio e junho aí no começo de julho eu passo por final de junho eu passo por João Pedro fazer as edições e a gente vai pôr as aulas no YouTube no YouTube editadas pra vocês assistirem certo? enquanto isso o Renato vai tirando dúvida de vocês do Bard eu vou assistindo e ajudando a tirar essas dúvidas mais aplicadas tá? ok? combinado? combinado combinado muito obrigado combinado excelente abraço tchau abraço tchau 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 tchau